e que a corrida, sabe, transformou. Isso é uma... é algo que é comum, não é uma coisa rara da gente ver, né, então é legal propagar isso, cara, eu não sei se eu sou embaixador, mas assim, eu falo com a propriedade de quem passou pelos dois lados e quem olha pra trás com o IRC, né, cara, porque eu olho pra trás, eu olho pra essa época, cara, pras fotos minhas dessa época, pras sensações que eu tinha enquanto quando eu vivia nessa rotina, e eu tenho, cara, às vezes eu tenho pesadelo. Oi, eu sou a Fernanda Keller. Eu sou o João Amoedo. Sou o Poliano Akimodo. Aqui é o Murilo Fischer. Aqui quem fala é o Ronaldo da Costa. Olá, eu sou o Henrique Avancini. E esse é o Endorfina Podcast. Endorfina Podcast. Vamos juntos, né? Sou o Michel Bogle e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a outro episódio do Endorfina Podcast. Bom, essa semana foi uma semana também muito especial para o Endorfina, um convidado que fazia tempo que eu queria trazer na segunda-feira, perdão, o episódio anterior, com o José Rubens Delia. Se você não conhece a história desse treinador, desse cara aí excepcional, com conhecimento vasto a respeito de treinamento, vai lá e ouve um episódio muito bacana com um cara aí que hoje está à frente da Pilotec, que é uma empresa, um centro de treinamento para pilotos de corrida, mas que teve uma ligação aí bem forte com o ciclismo, com o triatlon também, aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, também com a corrida. Então, se você quer conhecer uma história legal, diferente, interessante, vai lá e ouça o episódio com o José Rubens Delia. E no episódio de hoje, um cara aí com uma história fantástica, uma história não tão longa, mas nem por isso deixa de ser interessante. O Gustavo Maia, um criador de conteúdo, um influenciador, um blogueiro, a maneira como você quiser colocar, esse cara é um sucesso, é uma unanimidade, quase uma unanimidade, vocês vão descobrir um pouco por que eu estou falando aqui a respeito dessa quase unanimidade, no final a gente vai falar um pouco aí dos haters, que me surpreende, mas enfim, eu não entendo de fato, enfim, o que leva alguém a se tornar um hater, mas vou deixar isso para que vocês ouçam o episódio. Um cara fantástico que está à frente do programa Fôlego, que é um canal aí no YouTube que gera conteúdo diariamente e conteúdos super legais, conteúdos bem diferentes do que existe por aí. E ele foi um dos pioneiros, ou foi o pioneiro, a transmitir corridas do ponto de vista da perspectiva do corredor em vídeos no YouTube, então ele se inspirou, e ele vai contar um pouco disso no Edu Elias, quando fez a transmissão da Maratona de Paris e filmou com um iPod, ele resolveu se inspirar nisso e começou a filmar as maratonas que ele vinha correndo, não somente no Brasil, mas também pelo mundo, e isso se tornou um sucesso, além, claro, do quadro dele Testamos, onde ele revela aqui também como é que funciona, o quadro onde ele faz os testes dos tênis, ele avalia os tênis, enfim, foi uma conversa muito legal, que a gente falou de projeto Boston, falamos de gastronomia, falamos um pouco de música, falamos de trauma, de patrocinadores, investindo em atletas e em influenciadores, ele tem uma opinião muito bacana, eu acho que vale a pena você ouvir, enfim, foi um bate-papo muito interessante com esse cara, e vocês não perdem por esperar, vocês não perderam por esperar o tempo aí que demorou para eu conseguir gravar com ele, Gustavo Maia. Mas antes quero passar aqui a mensagem dos patrocinadores, sem esses patrocinadores e sem o apoio de você que está me ouvindo ou o apoio de você que está apoiando o Endorfina Podcast com uma doação mensal através da plataforma Apoia-se, eu não teria conseguido gravar com o Gustavo Maia, eu não teria tendo essa longevidade do Endorfina, que está em breve completando 3 anos e mais de 150 entrevistados até hoje, e com muita gente já gravada e com muita gente chegando por aqui, que vocês vão se surpreender. Então vamos lá, uma mensagem dos patrocinadores, eu quero agradecer a Bovem Energia, a Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia, assim como para os meus convidados, para a Bovem Energia é um assunto muito sério, uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. A Bovem é uma empresa que eu conheço aí desde a formação dela, uma empresa que tem também no seu DNA o esporte, e em breve, como eu tenho falando aqui, já venho falando aqui em alguns episódios, eu vou ter uma novidade muito legal ainda para quem está somente em São Paulo, mas é uma novidade bem interessante, então aguarde, já já eu trago novidades a respeito aí da iniciativa da Bovem, e saiba mais a respeito da empresa em bovem.com.br, de energia a Bovem Entende. E agora um depoimento de uma cliente da Seven Sherpas, que é um patrocinador aí mais recente do Endorfina, mas não menos interessante, a uma empresa aí do meu amigo Christian Kittler, que tem como lema explorar o mundo praticando esportes. Vamos ouvir aqui agora o que diz a Roberta Alvarez. Meu nome é Roberta, e eu fiz uma viagem incrível com o time Seven Sherpas durante um feriado em 2016. Eu fui sozinha, essa experiência superou todas as minhas expectativas. Eu fui para San Diego, eu fui nadar, pedalar e correr com eles, e foi a melhor experiência com viagens e esportes que eu já tive. Foi incrível pelo profissionalismo do time, a experiência deles nos esportes, a organização da viagem, logística, agenda, enfim, toda a parceria. Minha viagem foi incrível, pois neles eu encontrei uma oportunidade de receber um tratamento VIP, personalizado, e praticando os esportes que eu mais gosto. Todo o nosso programa de quatro dias, que foi dentro do feriado, foi bem elaborado e planejado em conjunto com antecedência. Sempre tive a impressão que tudo foi feito com muito carinho e muita atenção, muito cuidado. Sozinho acompanhado para curtir ou treinar ou competir, sem dúvida, é algo que os amantes dos esportes deveriam experimentar. O grande diferencial do Seven Sherpas, na minha opinião, é a união de um time incrível, proporcionando essas experiências únicas em meio às mais belas paisagens. Eu mal posso esperar para repetir a experiência, dessa vez acompanhada da minha família. Bom, é isso, pessoal. A Seven Sherpas é exatamente isso que a Roberta muito bem, muito eloquentemente, conseguiu passar através desse depoimento dela. É uma empresa com sede na Califórnia. O Christian se mudou aqui do Brasil, bom, na minha opinião, ele fez uma escolha acertada, para a Califórnia, com a família dele. E é uma empresa que é especializada em experiências esportivas e nos destinos mais top do mundo, com roteiros exclusivos, desenhados por experts em viagens e esportes. O Christian, inclusive. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial os day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Aliás, já disse isso aqui outro dia, eu tenho alguns amigos que viajam com bastante frequência com o Christian, sempre voltam e voltam para renovar, fazer mais viagens e quando voltam, voltam animados e com muitas histórias para contar. Esse é um dos objetivos do Christian, transformar essas experiências de viagens, seja com amigos, seja sozinho, seja com a sua família, em experiências que você volta com muita coisa para contar, com muitas memórias legais e, claro, sempre praticando o seu esporte de preferência. Para saber mais, visite o site sevensherpas.com, o Seven, sempre lembrando, é numeral, né? É o número 7. E o arroba Seven Sherpas no Instagram. Lá você conhece mais a fundo, você pode se comunicar com o Christian e com a equipe dele para tirar suas dúvidas e quem sabe está programando a sua próxima viagem assim que todo esse período de confinamento terminar. E por fim, quero passar aqui uma mensagem de um apoiador do Endorfina, o Marcelo Sintra. O Marcelo Sintra, além de ser um ouvinte, um publicitário, um triatleta amador, ele criou, já faz aí um pouquinho menos, um pouquinho mais, ou por volta de um ano, ele criou um site, uma plataforma de financiamento coletivo, mas não é aquele financiamento coletivo como é a do Apoia-se, o qual eu uso para que vocês possam fazer doações para mim, e não é um financiamento coletivo de projetos culturais ou coisa do tipo. Na verdade, é um site de patrocínio coletivo. Então, se você resolve, se você tem interesse, se você acha que vale a pena investir num atleta, se você curte endorfina, se você curte esporte, se você é um cara que tem condições e quer incentivar um jovem atleta a ter destaque, um jovem atleta a poder se dedicar com mais tranquilidade na sua carreira como profissional, por enquanto, somente de triatlon e de judô, você entra no Mosqueteiros do Esporte, que é a plataforma que criou o Marcelo mosqueteirosdosporte.com.br e lá você fica conhecendo os atletas que fazem parte do time, os Mosqueteiros do Esporte, você, a partir de R$25, você contribui mensalmente para dar um incentivo para esse atleta, para que ele possa se dedicar e eventualmente ser um grande atleta representando o Brasil em Jogos Olímpicos, representando o Brasil em Campeonatos Mundiais, representando o Brasil em provas mundo afora e no Brasil mesmo. É um grande incentivo que você dá para esses atletas e aí eu já estou começando a discutir isso aqui cada vez mais com os atletas profissionais. Eu acho que está na hora da gente tomar as rédeas do esporte brasileiro de uma maneira, da melhor maneira possível e uma das maneiras que a gente tem para melhorar aí as chances do Brasil ter um esporte que cresça, um esporte que seja saudável, um esporte que tenha futuro, um esporte que tenha ídolos e medalhas e conquistas, é a gente mexendo os nossos, enfim, mexendo os nossos pauzinhos para não dizer outra coisa da cadeira e ajudando, seja um atleta, seja tendo uma iniciativa junto com a comunidade, seja uma iniciativa junto com uma federação, com uma confederação, para que você possa colaborar e eu tenho, enfim, sugerido isso para muitos atletas profissionais ou ex-atletas profissionais, mas você também que é amador, você também que gosta do esporte, que curte o triatlon, por exemplo, você quer incentivar um jovem atleta profissional para que ele tenha maior incentivo, para que ele tenha mais estímulo e condições de poder se dedicar à sua carreira, você pode então escolher um dos atletas que está no Mosqueteiros do esporte e apoiá-lo com R$25, a partir de R$25 por mês, que é uma quantia bem simbólica, se você pode fazer essa doação, eu sugiro que você considere, dá uma olhada lá no site Mosqueteiros do Esporte, no Facebook Mosqueteiros do Esporte ou no Instagram Mosqueteiros do Esporte e vê qual é o plantel ali de atletas, a Bruna Mann é uma delas que já passou por aqui e tem alguns outros, a Jennifer Arnold e tantos outros e veja, se você acha que vale a pena investir nesse atleta, faça a sua contribuição e de quebra, claro, você tem sempre o benefício de além de estar fazendo o bem para um atleta, estar incentivando um atleta, quem sabe você está fazendo história, investindo num atleta que vai representar a gente não nos próximos Jogos Olímpicos, que vão ser 2021, mas quem sabe nos Jogos de 2024 em Paris, você ainda recebe o benefício e a possibilidade de um clube de descontos com grandes varejistas de esporte, com grandes prestadores de serviço, com pet shops e uma série de outros estabelecimentos comerciais, você ganha créditos através de descontos, então, muitas vezes, o Marcelo já me garantiu isso, já fiz aqui uma simulação, você consegue, vamos supor, investindo R$25,00 por mês para um atleta ou R$50,00 por mês de um atleta, você consegue numa compra, em duas compras, você consegue reaver isso num mês, então, você tem esse desconto e você pode usar ilimitadamente, então, é um investimento que você faz, então, se você vai comprar um tênis, se você vai comprar o material de corrida, se você vai comprar ração para o seu cachorro, ou sei lá, eu não lembro agora de cor, todos os estabelecimentos comerciais que o Mosqueteiros do Esporte tem como parceiros, você às vezes consegue reaver esse desconto, perdão, reaver esse valor que você investiu no atleta em forma desse desconto que você, naturalmente, que você iria já gastar comprando esse produto, enfim, então, dá uma olhada, é uma iniciativa muito legal, uma iniciativa daquelas que a gente olha para trás e fala, cara, como é que eu não tive essa ideia, como é que ninguém teve essa ideia antes, Mosqueteiros do Esporte agora é um apoiador do Endorfina, vamos lá, vamos ajudar o Esporte Nacional. E agora, um bate-papo interessantíssimo com o maratonista, chefe, gastronomia não, chefe, maratonista, metaleiro, fã dos Beatles e agora, corredor de maratona em esteira, Gustavo Maia. Num primeiro momento, sua história se assemelha à de alguns chefes modernos, depois de alguns anos trabalhando na profissão que escolheu, no caso dele, a de jornalista, decidiu mudar radicalmente, entrou para o ramo de restaurantes e foi até dono de uma balada. Aos 30 anos, percebeu que aquela vida o estava deixando infeliz, resolveu mudar de ares e partiu para Paris para estudar na renomada escola de culinária francesa Cordon Bleu. Ao retornar ao Brasil, realizou o seu sonho e abriu um restaurante em pleno jardins. Tudo ia bem, até que teve a infelicidade de ser baleado numa tentativa de assalto e, menos de um ano depois, ver seu restaurante sofrer um arrastão. Esses acontecimentos foram a gota d'água para fazê-lo querer mudar de vida novamente. A mudança veio da vontade e disciplina para perder 23 quilos e correr uma maratona. Estreou em Nova Iorque em 2010 e, de lá para cá, 79 maratonas depois, criou uma verdadeira legião de seguidores no seu canal Fôlego no YouTube. Foi o primeiro canal a filmar uma maratona na perspectiva do corredor e estabeleceu um novo padrão para os vídeos que abordam o tema da corrida. Com muito talento e visão, criou um business ao redor da sua paixão, a corrida. Com vocês, o músico frustrado e fã incondicional dos Beatles, Gustavo Lourenço Maia. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Salve, salve, Michel. Obrigado, cara. Que bacana. Esse texto é fantástico, meu. Muito obrigado pela pesquisa. Muito bom, muito legal. Legal. Agora acho que está desatualizado. Você já correu 80, né? Na verdade, eu fiz a minha maratona 81 na esteira no domingo passado. Bom, essa eu perdi. Bom, é. Então, vamos lá. Está desatualizado. São 81 maratonas agora em época de Covid. Foi a tua primeira maratona na esteira? Cara, foi a minha primeira maratona da esteira. Eu achei que ia ser fácil. E vou te falar que foi uma das mais difíceis da minha vida. Porque não só por conta de tudo que a gente está vivendo. Não estamos treinando direito. Estamos treinando com adaptações. Mas é extremamente enfadonho, né? Ficar quatro horas em cima de uma esteira. E muito chato, muito complicado. Para cabeças, tem que estar muito forte mesmo para conseguir completar. E também rebotes musculares diferentes, sabe? Do que eu estava acostumado a ter. Claro, claro. As costas. Então, eu tive um pós-prova bem dolorido, cara. Mas valeu. Está feita. E teve alguma coisa que foi legal? Assim, uma coisa que você falou, cara, isso aí pelo menos tem uma vantagem ou tem mais de uma vantagem? Ah, tem. Teve várias coisas. Eu nunca tinha corrido uma maratona na Páscoa, que era uma data que a minha mulher nunca deixou de eu estar viajando. Eu estar viajando para correr. Ela sempre me obriga a estar em casa na Páscoa. Então, foi a minha primeira maratona na Páscoa. Foi a primeira maratona que eu corri cercado da minha família também. Então, eles foram o meu staff. Eu busco água, busco suplemento, filmaram. Também foi a primeira maratona que eu transmiti ao vivo. Ah, ótimo. Claro. Fiz uma transmissão de quase quatro horas pelo Instagram. A gente teve que ir trocando de conta, porque chegava no limite de uma hora. Exato. Eu tinha que ir trocando. Ela foi demais. Foi muito legal. E por conta das circunstâncias do que a gente está vivendo hoje, eu acho que ela foi super emblemática, assim, também. Era uma... Eu queria completar mais uma maratona, porque eu sigo aí na busca da 90 lá em Nova York, torcendo para que tudo seja confirmado, né? Até lá. Então, esse tempo parado foi excelente, porque eu pude, pelo menos, matar mais uma aqui. E seguir o plano. Legal. Eu quero saber o que você acha, enfim, primeiro, como é que você está reagindo, você já falou aí um pouco, mas o que você acha, principalmente, do que vai acontecer pós-Covid, e talvez durante, ainda, esse nosso período de quarentena forçado. Eu, sinceramente, acho que não vai ter Nova York esse ano, acho que não vai ter o Iron Man do Havaí esse ano. É a impressão que eu tenho. mas a gente, vou guardar esse assunto para depois, assim a gente prende o pessoal aqui na audiência até o final do programa. Vou copiar aqui a técnica do Faustão, né? Sempre põe a melhor atração no último bloco, né? As pegadinhas lá do Faustão nunca vêm no primeiro bloco, então vamos segurar o pessoal aqui ouvindo a gente para depois, eu quero trocar uma ideia com você, ouvir sua opinião a respeito do futuro da corrida no mundo pós-Covid. e eu já tenho algumas teorias, mas eu queria ouvir de um especialista como você, ainda mais um especialista no sentido de estar gerando conteúdo, de estar cobrindo eventos e tal. Mas vamos lá. Cara, Boston 2021 está programado para 20 de abril, né? Se eu não me engano. Essa, eu acho que vai acontecer. Tomara que aconteça. como é que foi, cara, essa classificação? Para quem acompanha o teu canal Fôlego sabe que você estava em busca dessa classificação, né? Talvez o teu maior objetivo até agora. E você tem uma ligação emotiva com Boston, né? Por causa da tua irmã e tal, que estava lá no dia do fatídico atentado. Como é que você está encarando agora esse momento? Você está fazendo uma contagem regressiva? Você falou agora de correr Nova York esse ano que vai ser a nonagésima, se tudo der certo. Mas como é que você está encarando esse objetivo Boston 2021? Ah, Michel, eu estou super apreensivo com tudo que está acontecendo, porque Boston foi remarcada para 14 de setembro nesse ano, né? A prova seria amanhã. Amanhã? É. A prova seria na segunda, aliás. É agora. Ah, verdade. Ela seria na segunda-feira. Então, e eu estaria lá para cobrir só como jornalista. Mas quando ela foi remarcada, ela foi remarcada para o dia 14 de setembro. Só que eu acho 14 de setembro cedo, né? Pois é. Se ela tivesse sido remarcada para, sei lá, final de novembro, final de outubro, talvez eu estivesse mais tranquilo. Meu maior medo é que essa prova desse ano não aconteça e a gente tenha os inscritos para esse ano remanejados para o ano que vem. Se isso acontecer, eles certamente vão, vai ter uma mudança no processo de inscrição que teoricamente deveria ser aberto agora em setembro. Mas se você tem o direito de participar de Boston 2021, provavelmente você vai ter o direito de participar de Boston 2022 ou você acha que não? Não, eu acho que não porque na verdade eu ainda não tenho o direito de participar de Boston 2021. As inscrições sobrem em setembro. Então assim, se chegar em setembro, as inscrições teoricamente abrem na semana da prova, na semana anterior à prova. Então se eu chegar em setembro e for ter prova, não tem problema nenhum, eu tenho índice, tenho 5 minutos e 30 de sobra. De sobra. É, agora, se essa galera aqui ia correr esse ano, eventualmente não correr porque a prova foi cancelada, provavelmente eles vão remanejar esse pessoal para o ano que vem e aí o índice, como vai diminuir muito o número de vagas, porque eu acho que, sei lá, se remanejarem dos 100%, vamos pensar que 50 queiram correr, 50 não. Então a gente já tem aí um número de vagas para 2021 diminuído. Então vai ficar bem difícil os índices serem mantidos, vai ter um tempo de corte extra no índice, né? Verdade. E pode ser um tempo de corte extra que mexe de fora. Vai ser, se isso acontecer, Michel, vai ser uma, mais um capítulo dessa história que já dura aí quase 10 anos e bicho, talvez seja para eu nunca ir para essa prova na minha vida. Não, cara, não fala isso, cara. É só para deixar o gostinho, a emoção mais legal ainda na hora que você estiver lá, cara. Tem que pensar assim, né? Tem que pensar assim. Estou pensando positivo, mas assim, é impressionante que essa prova ela sempre me causa emoção, vai ser emoção até o último segundo, até o apito do juiz, sabe? Pois é. Porque é impressionante, cara, são tantas histórias envolvendo um sonho só, são tantas alegrias e frustrações envolvendo uma corrida que até hoje eu ainda não consegui fazer, em 10 anos de corrida. Estou escrevendo meu livro agora na quarentena. Ah, então isso que eu ia te falar, porque foi em 2017 que você fala que você vai escrever um livro no 50 Fatos sobre você. É, agora estou com o tempo. Porra, legal, legal, legal. Então, já estou na página 100, eu já cheguei na Conrad já, que é 2015. Então, eu já falei sobre Boston, já falei sobre meu Qualify lá em 2013, sobre a bomba, já falei sobre tudo isso. E reviver cada cada uma dessas etapas, desse sonho que era que era repetitivamente frustrado, sabe? Na minha vida, cara. É um negócio muito louco e eu estou vivendo mais um capítulo, né? Essa expectativa por saber se Boston vai rolar ou não. Caramba, meu. É mais um capítulo dessa novela, cara, que é interminável e que, porra, está parecendo Dallas, sabe Dallas? Lembro, eu lembro. Nossa, meu. Tinha 10 anos de novela. Então, meu, se arrastou por anos, né, meu. Nossa Senhora, é verdade, cara. O Earing, sei lá o nome do cara. Nossa, você lembrou, cara. Bom, vamos lá falar um pouquinho aqui agora do Gustavo. Você nasceu, né, em Jundiaí, passou aí boa parte da tua infância, a tua infância inteira, você tem essa ligação forte também com a música, o heavy metal, né? Você é fã incondicional dos Beatles. Fala um pouquinho da tua infância, dos esportes e dessa tua relação com a música e se houve ou se há alguma relação direta entre música e esporte. Eu nasci em Campinas, na verdade, Michel. Ah, tá. Eu nasci em Campinas e mudei pra Jundiaí quando eu tinha um ano de idade. Meus pais, eles eram médicos na Unicamp e resolveram mudar pra Jundiaí e aí eu mudei pra cá. Passei minha infância inteira aqui e eu adoro Jundiaí, cara. Uma cidade incrível pra morar e eu tive uma infância de chácara, cara, mas a gente morava em chácara. Nossa, delícia. É, fui criado, sabe, chupando laranja no pé, galinheiro, pegando a mora no pé pra minha avó fazer geléia. Era um troço, assim, bem raiz, assim. Aham. E a gente, eu sempre pratiquei muito esporte, sempre joguei bola, joguei tênis. Eu joguei tênis bem, cara. Eu cheguei a jogar, eu fui terceira classe de tênis. Legal. Que é um esporte, cara, que eu me dediquei muito tempo, assim. Eu não tinha muita cabeça pra jogar tênis. Eu me perdia na hora das definições. Mas era um esporte que eu, até hoje, eu adoro praticar. E a música também sempre teve presente, cara, na minha vida. Porque meu pai era um colecionador de vinil, de disco de vinil. e ele deu essa coleção pra mim. Quando ele mudou da casa pra um apartamento pequeno, não cabia mais tudo aquilo, ele falou assim, ó, vou te dar toda a minha coleção. Então, eu tenho uma coleção de quase 3 mil discos de vinil. Uau. Com tudo que você pode imaginar. E meu pai era muito fã de Beatles e muito fã de MPB. Da MPB, mais... a primeira MPB, né, cara? Sim. Tipo, ali da década de 50, 60, 70. Então, eu tenho muito material disso. E aí, isso despertou em mim a vontade de aprender instrumentos, de tocar. Então, eu toco basicamente todos os instrumentos. Autodidata. É. A minha irmã era pianista, então a gente tinha um piano em casa. Aí eu tocava o piano da minha irmã. Aí eu comprei um violão. Aí teve uma época que eu fiz aulas de clarinete. Depois eu aprendi a tocar sax. Aí eu vendi os sax pra comprar uma bateria. Eu era assim, era de época. Cada época eu ia... Eu me dedicava a um instrumento. Então, eu sei tocar razoavelmente bem todos os instrumentos, assim, que compõem uma banda, por exemplo. É uma banda de um homem só. É. E você sabe, cara, que eu tenho investido nisso na quarentena. Eu comprei uma mesa de som nova e eu tenho gravado músicas inteiras. Você tocando todos os instrumentos. Eu tocando todos os instrumentos, é. E é muito legal, cara. Que legal, cara. É uma delícia fazer isso. É uma terapia, cara. É muito bacana. Que legal, cara. Que bom, olha lá. A quarentena, né? Tá todo mundo dizendo isso, mas é a pura verdade. A gente tem que se ocupar com coisas... Enfim, primeiro pra que a gente se distraia, né? Pra que a gente não enlouqueça. E é uma oportunidade da gente aprender novas coisas ou retomar coisas que estavam... Habilidades nossas que estavam adormecidas, né? O que é o teu caso. Bom, aí você cresceu, escolheu fazer jornalismo. Influenciado por o quê? Que você resolveu fazer jornalismo. Ah, e só um paralelo. Você jogava tênis, curtia música e tudo mais, mas o esporte, ele não tinha um papel protagonista na tua vida, né? Além do tênis ou talvez, eventualmente, um futebol de rua, alguma coisa assim de clube, de escola. Não, eu jogava por diversão, não tinha protagonismo nenhum. Na época da faculdade, eu joguei pela faculdade, jogos universitários, essas coisas, mas assim, nada... Era pra participar, né? É, pra participar. Meu pai sempre correu e sempre chamou a gente pra correr e eu nunca fui. A minha irmã que ia. Minha irmã ia correr pro meu pai e eu ficava em casa. Eu achava aquilo nonsense total. Fala, pra que você sai correndo pela rua? Pra onde? De quem, né? Pra quê? É essa, né, cara? Não faz sentido nenhum. E sempre falo isso pra todo mundo, que a minha irmã que é a corredora da família, porque eu aprendi muito depois. Ela corria desde os 15, 14, 15, ela já corria com meu pai. Legal. A minha escolha inicial não foi o jornalismo. Eu primeiro fiz faculdade de história. Ah, tá certo. Eu vi no vídeo, é. Eu queria fazer faculdade de história porque eu adoro história, então eu tenho um puto envolvimento. E na época eu tinha tido aulas no colegial com um professor que era maravilhoso de história. O cara me influenciou demais, assim, eu falei, eu vou fazer faculdade de história. Então eu entrei na história, aí eu fiz dois anos e aí eu me decepcionei profundamente com o curso e com a politização do centro acadêmico e da história de você ter que se posicionar politicamente. Era o que? Unicamp? Era a PUC. Ah, tá. São Paulo. É a PUC. Ah, a PUC é super politizada, né? Minha esposa fez jornalismo na PUC. Então, eu morava ali do lado do corredor do jornalismo, eu morava na Monte Alegre. Ah, legal. E aí eu fazia história no prédio velho e, cara, eu adorava o curso, mas eu detestava o clima, sabe? Então, aí eu falei assim, vou prestar outra coisa. E aí fiquei na dúvida do que eu ia fazer, não sei o que. Falei, ah, vou fazer jornalismo que eu acho que é uma coisa que eu consigo depois eventualmente enveredar para escrever um livro, para, sabe? Eu acho que unir a história com o jornalismo eu tinha um caminho que seria interessante para mim. Só que eu me apaixonei pelo jornalismo e larguei a faculdade de história, porque o jornalismo me abriu os olhos para uma outra realidade. Eu podia muito bem falar sobre fatos históricos e assuntos históricos e pesquisa histórica dentro do jornalismo. Isso era algo que, meu, e eu não precisava conviver com a galera que eu não queria, saca? Eu não queria participar daquela politização. E aí, você acabou, enfim, trabalhando, fazendo um pouco da tua vida nesse começo de carreira no jornalismo, aliás, você tem umas passagens interessantes com relação àquela capa da Isto É que você cita, da morte do Mário Covas e tudo mais. E aí, de repente, você resolve enveredar para uma coisa completamente distinta que é balada, restaurante, tudo mais. Conta também como é que um cara que queria ser historiador aí vai fazer jornalismo, é legal, ainda tem aí alguma coisa que você fala, bom, dá para, como você acabou de dizer, e de repente você vai para alguma coisa completamente, enfim, antagônica à história, principalmente, e jornalismo. cara, quando eu entrei na Isto É, eu era um foca, eu era recém-formado e eu entrei numa editoria dentro da Isto É que era a editoria de gente, que é aquela editoria que fala de fofoca, sabe, quem beijou quem, aonde, etc, aquela coisa que é uma página da revista e existia uma vaga para esse cara virar, sair de estagiário e virar contratado e eu me apliquei para essa vaga. Então, eu trabalhava na balada, eu chegava na Isto É às três da tarde, pegava o fotógrafo e a gente ia para as baladas, cara, eu ficava até as quatro horas da manhã para, eu era jornalista de fofoca. Aí, eu chegava às três horas da manhã em casa, escrevia o que eu tinha que mandar, mandava por e-mail para a revista e dormia, aí eu acordava meio-dia e fazia tudo, eu passei... Era só um trabalho, vai, você não deveria curtir tanto, né? Mas, cara, esse trabalho, ele me fez abrir os olhos para esse business do entretenimento, sabe? Do restaurante, porque, cara, eu acabava indo num restaurante diferente toda noite, uma balada diferente toda noite e no futuro, depois de fazer gastronomia na França, eu abriria meu restaurante, mas eu também fui dono de balada, eu também fui dono de lanchonete, era um negócio que eu curti, sabe? Eu achei legal isso. assim, mas é um viés que anda paralelo mesmo com as minhas escolhas profissionais, porque é um negócio que, meu, caiu de... caiu no meio, caiu na minha vida sem planejamento nenhum, assim. Então, e todo mundo diz que é um ramo complicadíssimo, cara, restaurante, balada, você precisa estar ali com o balcão, como o pessoal diz, né, com a barriga atrás do balcão, para você fazer a coisa funcionar, principalmente restaurante. você teve essa impressão na tua experiência, para você não foi assim, e você, enfim, também optou isso porque eram oportunidades onde você conseguiria fazer uma grana, foi mais mesmo por loucura, o que que te atraiu além de você ter vivido esse mundo através aí do, da página dos fuxicos na época de jornalista? Não, cara, eu, a minha sensação é justamente essa, você tem que estar lá atrás, se você não está deixando a mão de alguém, não anda, faz parte mesmo. Eu, eu montei, primeiro eu montei uma pizzaria, foi a primeira coisa que eu montei, e foi o business que eu fiz de comida que mais deu certo, foi, só que eu não tinha formação nenhuma, né, pra, de gastronomia e nem de hotelaria, de nada, né, era uma coisa que eu fazia meio que instintivamente, assim, e, quando a pizzaria deu certo, eu falei assim, bom, agora sim, a hora deu, já que eu vou seguir nesse ramo, e é um ramo que já estava me consumindo, porque teve uma época que eu tinha a pizzaria, uma hamburgueria e uma balada, ao mesmo tempo. Nossa senhora, meu. Então, eu trampava de dia numa coisa, ficava a noite na pizzaria até fechar, ia pra balada e ficava até as seis da manhã, era uma doideira, cara, minha vida era totalmente descerrada. trabalho de três turnos. Três turnos. E, e aí que eu decidi estudar na França e me formar em gastronomia, porque eu falei assim, já que eu vou seguir nesse ramo da hotelaria, do restaurante, então, pelo menos eu faço mais uma formação e eu mesmo vou cozinhar, entendeu, eu vou criar coisas diferentes, vou abrir um restaurante, que não seja algo pizza, lanche, que seja uma coisa bacana, né? É, por isso que eu falei, por isso que eu ia te perguntar agora, porque aí você escolheu ir pra Paris, né, que é um dos centros da gastronomia mundial, né, que eu acho que hoje tem mais de um centro, mas, cara, você foi justamente pra Cordon Bleu, que é um curso de gastronomia conhecidíssimo, reconhecidíssimo e tal, é porque você já queria dar esse passo adiante de não ficar nem fazendo pizza, nem hambúrguer, não desmerecendo os pizza, saíram os hamburgueros, mas você queria fazer uma cozinha mais refinada e tal, ingressar num mercado diferente. É, eu tinha, eu tinha vontade de dar o próximo passo, eu, eu tinha vontade de dar uma mudada na minha vida naquela época também, porque era uma coisa que, é, eu tava me sentindo meio que estagnado, é, ali, eu trabalhava pra caramba e não crescia profissionalmente, saca? eu ganhava dinheiro, mas eu não, não, não crescia como, eu não tava aprendendo nada ali, então, eu queria absorver esse conteúdo. Você devia, você devia estar naquele ritmo, tipo, que eu gosto de dizer que a vida suga a gente, né, cara, tava, tava tudo bem, mas, na verdade, não tava, porque você não tava feliz, e não é essa época que você tava com 30 anos, mais ou menos, 2006? Foi isso mesmo. É, então, assim, ainda vem esse momento nas nossas vidas que quer a gente queira, quer não, cara, você já não é mais garoto, você já saiu completamente da época da faculdade e você precisa pensar o que você vai fazer da vida, né, cara, você já é responsável pelo teu próprio nariz já faz um bom tempo. Sim. É, exatamente, cara, e eu tava vivendo esse dilema, assim, porque eu podia continuar naquilo pra sempre, mas eu ia ser um refém desse sistema aí que ia ser sugado, né, como você falou. Então, eu decidi vender tudo, eu vendi tudo, cara, eu vendi a pizzaria, a lanchonete, a balada, o meu apartamento, o meu carro, eu vendi tudo. Caramba, você tava obstinado em não voltar tão cedo. Ah, eu sabia que eu ia ficar pelo menos um ano lá, né, eu vendi tudo pra poder passar um ano lá na França sem ter que trabalhar, porque o curso de gastronomia ele te exige três períodos, então eu entrava de manhã e saía à noite, não tinha como trabalhar. Eles nem deixam você trabalhar que é justamente pra não queimar o nome da escola. Ah, claro. Enquanto você não tem formação. E eu acho que eu teria ficado mais tempo lá em Paris se eu não tivesse casado. Porque é lá que você conheceu a Thaisa, né? É, eu conhecia, mas a gente começou a namorar tipo dois meses antes de eu ir viajar. Ah, tá. Eu já tava com tudo vendido, já tava tudo... Putz. E aí eu comecei a namorar. Aí eu falei, tô indo viajar. Achei que ia mear, né? Só que aí ela foi atrás de mim, cara. Aí eu falei assim, agora vou ter que casar. Legal, cara. Bom, e a tua experiência lá, você também falou um pouco, né, nesse teu vídeo, se eu não me engano, né? Você passou um ano lá, aprendeu várias línguas, é... lá que você morou também num... trabalhou num porão num restaurante e tudo mais. cara, o quanto que essa experiência... Eu adoro viajar, particularmente, eu sou fã de viagem, eu acho que de fato a gente viajar abre a cabeça e morar fora mais ainda, mesmo que esse fora seja no Ceará, como também foi o meu caso, morei um ano na Suíça quando era moleque, morei dez anos no Ceará, abre muito a nossa cabeça. Como é que voltou o Gustavo depois de ter passado esse tempo que foi sabático da vida que você levava, né, porque você jogou fora, jogou pro ar, na verdade, tudo que você tava fazendo aqui e você passou um ano lá estudando e ralando de fato pra perseguir um sonho, o que não deixou de ser um ano também que você deu uma aliviada de tudo que você vinha fazendo. Como é que voltou o Gustavo depois dessa temporada lá na França? Completamente transformado. Foi um ano... Foi o melhor ano da minha vida, disparado, em termos de aproveitar o que a vida tem pra te oferecer, conhecer gente, aprender, né, aprendi muito, cara. Eu aprendi línguas, assim, o francês e o inglês entraram na minha vida pra sempre, né, porque você muda de patamar na hora que você mora fora, em termos de línguas. Mas aprendi muito mais do que isso, né, culturalmente também. Eu fiz amigos que são amigos meus até hoje, que eu falo toda semana, tem amigo meu... Eu tenho amigo na Espanha, na Itália, na China, na Coreia, tenho amigo do mundo inteiro, porque é gente que estudava lá, que foi estudar lá no ano que eu estudava. Mas o que eu mais aprendi, que foi o mais legal, foi me desprender das posses, sabe? Eu morei num apartamento de 18 metros quadrados. Uau. E depois mudei pra um de 30. Quando eu mudei pra um de 30, eu achava que eu tava numa mansão, cara. De tão apertado que era o primeiro. E quando a gente voltou pro Brasil, eu e a Thaís, a gente voltou pra um apartamento aqui que tinha 90 metros, cara. A gente achava aquilo desnecessário. Olha, cara. Tudo é perspectiva, né? Tudo é uma questão de perspectiva. Então, eu passei um ano sem carro, eu passei um ano andando de bicicleta, eu passei um ano... Eu aprendi que a nossa vida pode ser muito feliz sem posses, saca? E aí, mudou muito a minha maneira de enxergar as coisas, cara, esse ano. Legal. E quando eu voltei pro Brasil pra montar o restaurante, eu também pensei assim. Eu quis montar um restaurante pequenininho que fosse um negócio assim, sabe? Que tivesse 15 mesas, que eu comece 15 clientes sentados só. Chama bistrô, não é isso? É, um bistrô. A definição de bistrô? Exatamente, era um bistrozinho. E você veio já com uma reserva de grana, você planejou isso ou você veio aqui pra começar de novo do zero procurar um sócio? Você apelou pro pai da Thaisa? Não, eu tinha a grana guardada porque eu não gastei tudo que eu tinha vendido antes, eu não gastei tudo na França. Eu tinha uma grana guardada, eu tive que fazer uns empréstimos pra montar o restaurante porque é caro pra caramba montar um restaurante nos jardins, então é um negócio que é surreal. E não era só um restaurante, ele era um bistrô embaixo, mas no andar de cima ele tinha uma pequena escolinha de gastronomia onde eu tinha seis estações de trabalho que as pessoas podiam ir lá aprender uma receita e cozinhar mesmo. Então era uma estrutura cara pra montar e aí foi apertado, passei apertado nesse primeiro momento. Até então o esporte era só na televisão de vez em quando? Era. A Thaisa corria e eu não corria e eu já tinha participado de uma prova de cinco quilômetros, mas assim, andando e tava pesando cem quilos, fumava um massa de cigarro por dia, bebia todos os dias, todo dia, acabava o expediente, tomava três, quatro cervejas no balcão, tendia que ia mais e pressão tava dezesseis por dez e pré-diabético. Caraca, meu. Essa era a minha condição quando eu descobri a corrida. Bom, como que você descobriu a corrida? Eu tive, como você falou, eu tive uma, fui baleado, né, numa tentativa de assalto e uma das coisas que eu fiquei com... Que não foi o assalto ao restaurante, o restaurante foi um arrastão, né, coitado? Foi uma tentativa de assalto no carro. É, na verdade, cara, foi na porta do meu restaurante aqui em Jundiaí. Primeiro eu montei o restaurante em Jundiaí, aí ele não deu certo, aí eu montei o restaurante em São Paulo. Tá. E eu tava prestes a abrir o restaurante em Jundiaí quando eu fui baleado. Cara, o restaurante eu tinha mandado fazer o Sinteko no piso e aí eu fui embora pra casa e à noite eu lembrei que a janela tava aberta. E aí eu falei assim, eu vou voltar lá e vou fechar a janela senão vai estragar o Sinteko. Na hora que eu encostei o carro, um carro parou atrás do meu e esses três caras desceram e um cara que veio do meu lado ele nem me rendeu, ele já desceu atirando. Caraca, meu. Eles estavam fugindo de um assalto que eles tinham estavam fugindo da polícia, eles tinham assaltado uma padaria, estavam fugindo da polícia e entraram em Jundiaí pra trocar de carro e pegaram você. Me pegaram, ele saindo do restaurante. Putz. Eu tomei seis tiros, cara, eu tomei na porta do meu carro numa distância de um metro mais ou menos. Uhum. E quatro pegaram na porta, um pegou no meu pulso e o outro passou embaixo do meu pescoço e entrou no banco do passageiro. Se tivesse alguém comigo no carro tinha morrido. Foi bem na cabeça. Caramba, meu. E aí, cara, eu tive que fazer, eu fiquei dois meses com o buraco da bala do pulso aberto. Eles levaram o carro? Você ficou lá estatelado? Não, cara, a hora que eu tomei o primeiro tiro, eu abaixei a cabeça e acelerei. Porque eu falei, o cara tá tirando em mim, não tá pedindo pra eu descer, né? Vai me matar. Aí eu acelerei e eu nem percebi que eu tinha tomado um tiro até eu cruzar três avenidas pra baixo que eu saquei que eu tinha levado no tiro porque a adrenalina tava tão alta que eu não percebi. Aí eu tive que ficar três meses, dois meses e meio com o buraco da bala aberto porque eu tava esperando chegar um fio pra religar os nervos. Nossa, Gustavo. Que vinha dos Estados Unidos. Então eu fiquei esperando esse fio chegar, cara. E aí eu ficava com o curativo tomando antibiótico pra... Não infeccionar. Pra não infeccionar na veia, com catéter. E esse buraco aberto. Então eu tive que fazer uma série de exames, cara. Assim, em periódico. Toda semana eu ia fazer exames. E aí o cara que me acompanhou, o médico que me acompanhou nesse processo todo, a hora que acabou a cirurgia, ele falou assim, olha, cara, você nasceu de novo. E eu acho que tá na hora de você começar a pensar em... Olha o resultado dos seus exames aqui, desses últimos dois meses. Sua pressão, sua diabetes, sua não sei o quê. Você tem 33 anos, cara. Sabe? 32 anos eu tinha. Você tem 32 anos. Quando chegar com 40, você vai ter um infarto, velho. Claro. Você era um candidato fortíssimo. Uau, cara. Bom, e aí... Acho que esporte. Aí eu falei assim, ah, vou correr. E aí caiu a ficha de fato? Ou ainda você hesitou, te tubiou um pouco? Não, caiu a ficha, porque eu tava... Eu tava... Eu ia mudar mesmo, sabe? Eu já não ia mais ter o restaurante. O restaurante eu... Eu dei um tempo, né? Entre um restaurante e outro, eu fiquei meio que nesse lance da... De... De ficar em casa, né? Porque eu não podia mais... Fiquei sem cozinhar, cara. Não conseguia mexer a mão. Fiquei um ano fazendo fisioterapia na mão, pra mão voltar. Corra, ainda tem isso, né, cara? Pegou a mão que você não consegue usar pra cozinhar. Era a mão direita, né? Então... Foi um momento de transição mesmo, cara. Quando eu comecei a correr, eu falei, ah, vou começar a correr. Aí eu... Eu tava tão sedentário, que eu falei assim, eu não vou na rua. Eu comprei uma esteira, e botei a esteira na frente da televisão, na minha sala. Nossa, caramba, mano. E aí eu ficava correndo na esteira, cara, e vendo filme, sabe? Caraca, mano. Eu era o anti-esportista, cara. Eu era o anti-esportista. Eu acabava de correr, acendia o cigarro, sabe? Caramba, mano. Era um troço surreal. Só que aí, quando passou um mês, correndo todo dia, eu perdi 16 quilos, cara. Uau. E aí eu falei, opa, esse troço é bom, cara. Aí no mês seguinte eu perdi mais sete, cara. No final foram 23 quilos em dois meses que eu perdi. Correndo 5 quilômetros por dia na esteira. Aí eu falei, ah, não, vou correr mais do que 5. Aí eu comecei a correr 10, aí eu me inscrevi pra provas, e aí... E a Thais exatamente dando o maior apoio, porque ela já corria. Sim, ela já corria, a esteira era dela, ela que tinha comprado a esteira pra ela. E eu comecei a usar a esteira dela. Eu usei muito mais a esteira do que ela, na verdade. Ela me deu o maior apoio, até porque eu tava mudando de vida, né, cara. Você perde 23 quilos, você fica outra pessoa, sua disposição. Sua disposição pra brincar com o filho, sua disposição pra... Sua qualidade de sono. Claro. Muda tudo, né, cara. Eu era um outro homem, cara. Você ficou traumatizado, como é que você reagiu psicologicamente, cara, a esse... Porra, é um trauma, né, cara, você tomar tiros e passar por isso que você passou, e os tiros, enfim, dois te acertaram, mas... Como é que você reagiu a isso psicologicamente, além do fato de você ter incorporado a corrida na sua vida? Olha, na... Eu acho que hoje eu tenho um... Eu me relaciono bem com tudo que aconteceu, assim. Eu acho que são coisas que aconteceram comigo que vieram pro bem, pra me trazer mudanças necessárias na época. Mas, assim, no ano... Naquele ano, cara, eu tive vários problemas decorrentes do que aconteceu comigo. Eu tive síndrome do pânico. Eu tive, cara, insônia. Comecei a tomar remédio pra dormir, que eu não conseguia dormir. E isso me deixou dependente de remédio pra dormir durante muito tempo. Muito tempo. Eu consegui largar remédio pra dormir há três anos. Então, assim, teve várias coisas que aconteceram em decorrência disso. Que foi traumático, sim, eu acho. Mas eu acho que eu sofri mais naquele primeiro ano e depois as coisas foram se acertando. Eu já sofri outras tentativas de assalto, outros assaltos, depois daquilo. Cara, é uma doença, cara. E reagir bem. Brasil, meu. Coitado, meu. O Gustavo, legal dessa tua história, né, cara? E pra quem acompanha, eu acho que... Quem não acompanha teu... Enfim, a tua trajetória no fôlego deve passar a acompanhar, porque é muito legal. Você consegue passar uma mensagem pro teu espectador, ouvinte, sei lá como é que fala, teu internauta, pro teu público, né? Que é bem real, né, cara? Porque você já teve do outro lado, né, cara? Assim, eu percebo comigo mesmo, cara, assim, de vez em quando, quando eu tenho que tratar do assunto de praticar atividade física, agora nessa época de covid, de disciplina, de acordar cedo, de ir, mesmo quando você, né, tem tudo para não ir. Cara, fazer uma flexão em casa, fazer um agachamento. Eu tô subindo e descendo as escadas do prédio aqui. Meu prédio tem 15 andares. Eu tô, enfim, fazendo o possível pra mim manter são e da cabeça e saudável do corpo. Mas, cara, pra mim é diferente, porque eu faço esporte de uma maneira séria desde os 13, eu não consigo nem mais lembrar como é que é não fazer atividade física. O legal da tua mensagem é porque você já esteve lá e você, enfim, chegou nesse ponto que você chegou e depois você, que você chegou aí agora, né, contando aqui pra gente, né, de estar aí, enfim, diabético, com obesidade e tudo mais, e você aí ressuscitou dessas trevas e se tornou aí um bom maratonista, maratonista, mas um embaixador da vida saudável, né, cara? Isso deve te dar muito prazer e eu acho que talvez seja um dos motivos que as pessoas têm dessa empatia com você pelo fato de você ser um cara autêntico quando você fala pras pessoas que a corrida pode salvá-las de, enfim, dos males, né? Ah, cara, eu acho que a corrida, ela é transformadora, né? Eu acho que o esporte em geral é transformador. Ainda mais se você se você pega esse amor, né, pelo esporte como eu peguei pela corrida, é natural, essa transformação vem natural, a gente escuta tantos casos, né, Michel? Pô, a gente que vive dentro do esporte, cara, o que eu mais escuto dentro da corrida são histórias de pessoas que eram obesos ou então que tinham que tinham problemas com dependência, com um monte de coisa e que a corrida, sabe, transformou. Isso é uma, é uma, é algo que é comum, não é uma coisa rara da gente ver, né? Então, é legal propagar isso, cara, eu não sei se eu sou embaixador, mas assim, eu falo com, com a propriedade de quem passou pelos dois lados e quem olha pra trás com ir que, né, cara? Porque eu olho pra trás, eu olho pra essa época, cara, pras fotos minhas nessa época, pras sensações que eu tinha enquanto, quando eu vivia nessa rotina e eu tenho, cara, às vezes eu tenho pesadelo, eu acordo no meio da noite achando que eu tô, meu, enchendo a cara bêbado na rua fumando e morto, saca? Eu fico pensando isso, cara, então assim, eu tenho tanto rique, cara, que eu acho que, meu, é um exemplo, o exemplo é esse, né, se alguém que já passou por isso mudou e acha tão bom ter mudado, porra, vamos tentar mudar então também, né, cara? É, e tentar talvez ajudar as pessoas que evitem chegar no ponto que você chegou, porque com certeza foi muito mais difícil pra você, né? Sim, com certeza, foi difícil, mas tem muita gente que tem histórias de superação ainda bem mais, cara, eu conheço histórias assim, surreais, de cara que perdeu 100 quilos, saca? De cara que, meu, que teve safena, fez operação cardíaca e volta e vira maratonista, então a corrida tem muitas histórias, cara, é legal porque que é muito constante isso, não é uma coisa assim, a gente vê na rotina de prova, a gente encontra histórias assim, isso é bacana. Hoje em dia, né, com a internet, com as redes sociais, a gente acaba tendo muito mais esse acesso a essas histórias e tal, o que que você acha que a corrida tem que ela, que ela atrai tanto as pessoas pra uma mudança como essa que você viveu e tantos outros? Porque, cara, a corrida cansa, né, a corrida é um negócio que, né, pra alguns, não é o meu caso, mas assim, eu já ouvi muita gente falando, cara, principalmente mulher, né, que se sente meio desagradável de ficar transpirando tanto, tem a questão mesmo do impacto, que não tem como fugir, cara, tem tanta atividade que é mais prazerosa do ponto de vista da sensação física, não da endorfina, não da adrenalina que a gente sente depois que corre, principalmente, daquela sensação gostosa das pernas cansadas, mas assim, é uma atividade que, enfim, cansa, né, ela é desagradável nesse sentido, por que que você acha que a corrida atrai tanto? Você acha que tem a ver com essa questão da maratona, com a disseminação lá do, enfim, do Cooper, sei lá, no final dos anos 70, com essa história de coisa saudável, o que que a corrida tem? Qual que é o segredo da corrida, se a gente pudesse dizer assim? Ah, eu acho que é a democracia da corrida, né, é um negócio que é extremamente praticável, não exige absolutamente nada pra você praticar, é um negócio que você consegue encaixar em qualquer intervalinho que você tenha no dia, você não precisa se inscrever em academia, pagar por algum equipamento, nada, só depende de você, das suas pernas, muitas vezes nem de um par de tênis, tem gente que corre descalço, e gosta, mas assim, eu acho que é um esporte extremamente democrático, isso faz da corrida muito popular, mas cara, você tava descrevendo a corrida, eu tava, eu já quase subi no chinelo aqui, como assim? Não, cara, eu tenho muito prazer em correr, você tem noção? mas presta atenção no que eu quis dizer, desculpa eu te interromper, mas assim, é que é difícil eu expressar isso, eu não soube me expressar, mas assim, cara, é mais gostoso andar, não cansa, não dói as pernas, você não fica sem fôlego, você entende? Nesse sentido que eu tô falando, eu adoro correr, puxa vida, eu adoro correr, mas eu tô falando assim, se você vai conversar, por exemplo, com, sei lá, sei lá, com uma criança, a Isabela, ela gosta de correr? Não. Não gosta, porque, sabe por que ela não gosta? Eu já te digo o porquê, primeira sensação, porque cansa, né, talvez jogar tênis pra brincar, não canse, claro, se vai jogar profissionalmente cinco horas, cansa, mas sei lá, jogar futebol, cara, quando é moleque, não cansa, porque você corre e para, corre e para, corre e para, agora você fala para a criança na educação física, fala para a Isabela, Isabela, você vai correr aqui sete voltas aqui no jardim da casa, ela não vai gostar, é, porque cansa, você fica ofegante, você começa a transpirar, a perna dói, eu tô falando nesse sentido, e isso às vezes me aguça a curiosidade, porque, por exemplo, caminhar é muito mais gostoso, é, eu acho correr mais gostoso, eu gosto da dinâmica da corrida, a velocidade é mais legal do que caminhar, caminhar é enfadonho. Então, mas não cansa tanto quanto a corrida, né? Não cansa tanto quanto a corrida, mas também a corrida libera o nome do seu programa, cara, é endorfina, é, e aí você entra no transe da corrida, que é o lance da autonomia, de você ficar ali um tempo que você não imaginou que fosse capaz, e sem sentir nada, eu acho que esse é o grande lance da corrida, cara, é a hora que você chega no nirvana ali do, daquele estágio mental em que tudo dá certo, ali o seu pensamento fica mais otimizado, as suas ideias ficam mais claras, pelo menos eu tenho essa, eu tenho isso muito claro pra mim, quando eu tô em dúvida de alguma coisa que eu tenho que decidir, alguma coisa definidora na minha vida, eu vou correr e eu volto com a resposta. É, que é tipo um momento de, de onde você tá sozinho, né, se você opta em correr sozinho, mas você consegue ficar refletindo, até por conta do movimento repetitivo, né, você tá no automático e começa a pensar nas soluções para os seus problemas. Sim, isso também, mas eu acho que, além disso, tem a história de, eu acho que a minha cabeça funciona melhor, eu acho que no lance, nesse transe que a corrida me coloca, é, eu acho que a minha cabeça funciona melhor, é impressionante a quantidade de vezes que eu decidi, por uma cobertura, ou por um programa, ou por uma música que eu ia usar em algum vídeo, não sei o que, correndo. Eu faço, eu tomo muitas decisões correndo, e raramente volto atrás delas, porque, e raramente me arrependo delas também, porque eu acho que, eu normalmente tô com a cabeça mais, mais aberta, saca? Você, você se considera um cara disciplinado? Eu sou um cara disciplinado, quando eu me proponho a, a, a ir atrás de um objetivo, eu vou. É, o projeto Boston foi bem isso. Era uma coisa que pra mim já era algo perdido, eu achei que eu nunca mais ia fazer esse qualify, eu já tava fazendo maratona pra 4 horas e 10, 4 horas e 15, e aí eu decidi me disciplinar e fazer de novo o qualify. Então, foi bacana pra caramba, mas por exemplo, não sou um cara regrado, sabe, disciplinado no meu dia a dia, mas quando eu ponho um objetivo, eu vou lá e faço. Você, na época que você não corria, você tinha os restaurantes, balada, lanchonete, ou mesmo lá na França e tal, você, é, também tinha esse, esse mesmo enfoque da disciplina, ou você era menos ou mais disciplinado? Não, eu era bem menos. A corrida me trouxe muito isso. É, eu falo isso na minha palestra, cara, que talvez tenha sido a maior aula, é, de disciplina que eu tomei na vida, foi completar a minha primeira maratona. Que foi, que foi oito meses depois de você começar a correr. De eu começar a correr, é, exato. Porque nada é mais, é, nada depende mais de disciplina do que você, é, fazer uma maratona, cara, você, você precisa abrir mão de, de seus prazeres, você precisa abrir mão de coisas que você curte fazer, pra acordar cedo, pra treinar, pra, sabe, e, e a hora que você passa a linha de chegada, além da realização de você se tornar maratonista, de ver todo aquele treinamento, se materializar, né, numa medalha, é, tem todo o lance da disciplina que você, você se sente bem porque você foi disciplinada, né, então, é, é a recompensa pela disciplina, a corrida me ensinou muito isso, eu não tinha isso antes da corrida, não. cara, como é que você começou aí tua carreira, é, depois dessa maratona de Nova York, você foi engatando, enfim, você incorporou a corrida na tua vida, é, como é que surgiu a oportunidade de você ir pra TV, e depois, claro, você acabou migrando pro, pro YouTube? Eu comecei a correr, aí eu comecei a correr maratonas, e eu tinha um, tem um, o meu treinador hoje, o André Savazzone, ele também é editor da revista Contra Relógio, e ele era meu amigo, meu parceiro de corrida, e quando eu comecei a correr maratonas, ele falou pra mim assim, olha, você tá indo correr em Chicago, escreve pra mim um texto sobre Chicago, que eu vou colocar na revista. Ah, já sabendo que você era jornalista também, Já sabendo que eu era jornalista, é, então eu comecei a fazer colaborações pra Contra Relógio, e, e paralelamente, eu, eu organizei uma corrida de rua aqui em Jundiaí, é, durante oito anos, e no primeiro ano que eu organizei essa corrida, foi justamente no ano que eu, que eu tinha me tornado maratonista, etc, e, e aí o cara da emissora de TV, o dono da emissora de TV daqui, ele foi correr a prova, e tinha mais de duas mil pessoas na prova, e ele veio conversar comigo depois da prova, e falou, cara, você já percebeu que você tem aqui dois mil, é, potenciais espectadores pra um programa sobre corrida? Só aqui em Jundiaí, por que que a gente não faz um programa sobre corrida lá na, na minha TV, você, você monta um piloto, me manda, se eu achar legal, a gente põe no ar. Foi ele que, que me sugeriu, e, ele que deu o nome também. Fôlego. É, na verdade chamava Fôlego 25, porque o programa passava no, no canal 25. No canal 25. É. E, e aí o programa... Agora, como é que você montou um programa de TV, como é que você montou um piloto, com qual experiência? Ah, eu, a minha experiência como jornalista de TV era zero, eu tinha trabalhado na TV Gazeta, na época de estagiário, na época, quando eu tinha acabado de me formar, então eu sabia mais ou menos, o básico de televisão, mas assim, da época que eu me formei para agora, tinha mudado tudo, né? Aham. De captação, formatos de imagem digital, não tinha nada disso, né? Edição digital, edição na minha época de faculdade, era em ilha de edição, cara, não tinha edição em computador, aham. fita, fita era fita, uma tique. Fita fita mesmo. Era fita. Então, eu, eu tive que reaprender muita coisa, mas foi legal, porque a TV disponibilizou para mim uma câmera para fazer captação de imagem, e eles mesmo editavam o programa, e eu participava desse processo de edição, observando e dando dicas, assim. Aí o programa foi para a web, ficou dois meses na TV, eu falei assim, agora vou colocar uma versão na web. Então, ele ia para a TV, ia para a web. E a minha irmã, ela é formada em rádio e TV, né? E eu sou jornalista, ela é radialista. E ela tinha um know-how de edição, já, ela... A Mariana, que é corredora. Que é corredora, exato. E aí eu comecei a... A edição na TV, era uma edição que ela era mais ou menos, sabe? Eu não gostava muito do processo de edição, para eles fazerem, eu dava meus pitacos, mas no final sempre ficava do jeito deles. E aí eu trouxe a Mari para editar o programa, eu comecei a editar o programa em casa. Aí a coisa foi, né? E em paralelo a isso, você ganhava a vida organizando essa corrida e trabalhava fazer o quê? Bico? Você já tinha largado completamente o ramo? Eu já tinha largado o jornalismo, já tinha largado a gastronomia, mas eu abri uma agência de propaganda em 2009. Antes eu... A hora que eu fechei o restaurante, eu abri a agência. Eu saí de São Paulo, voltei para Jundiaí, a Thaisa estava grávida, da Lorena, a gente voltou para Jundiaí entre 2009 e 2010. E eu já montei a agência aqui, com o know-how de quem tinha trabalhado em veículos de comunicação em São Paulo, acabei pegando um clientinho aqui, outro ali, no começo foi bem pequeno. E aí quando eu peguei a corrida para fazer, quando eu montei a corrida, os anunciantes da corrida, os patrocinadores da corrida, eu acabei pegando como agência. Claro, é ótimo. E aí uma coisa foi levando a outra e a agência cresceu bastante. Mas aí com o crescimento do fôlego, a agência foi dando lugar ao fôlego. Foi um negócio surreal. A agência era 90%, o fôlego era 10%. Hoje o fôlego é 90% e a agência é 10%. O que foi, na tua opinião, o toque de midas do fôlego ter começado de uma maneira completamente despretensiosa, como começou? Quando ele foi para o YouTube, desculpa, para a web, que acho que foi o YouTube, que você está falando da internet, é o YouTube. Ele foi ainda como o fôlego 25. Era uma versão para a internet do programa que tinha ido ao ar na TV. E quando é que ele virou o fôlego, o fôlego, enfim, não no formato que é hoje, porque ele evolui, mas quando é que ele virou mesmo um projeto seu? Ele virou, mesmo no canal 25, teve uma hora que eu já tomei conta do programa. Quando eu fui correr a maratona de Chicago, foi acho que o terceiro programa, eu comprei uma GoPro. E aí eu tinha visto um vídeo, é legal essa história, eu pus no livro, está no meu livro. Eu tinha visto um vídeo do Edu Elias, que é apresentador da Fox Sports hoje. E o Edu Elias, ele correu a maratona de Paris em 2010, em 2011, com um iPod na mão, para ouvir música, não sei o quê. E era aquele iPod pequenininho que tinha uma telinha, e que filmava, aquele iPod filmava. E aí quando ele chegou no quilômetro 42, antes de passar na linha de chegada, ele puxou o iPod, e a filha dele tinha acabado de nascer, ele pega o iPod, ele fala assim, filha, estou aqui, vou terminar a minha maratona, e eu vou dedicar essa maratona para você. Você não vai saber de nada ainda, porque você ainda é o bebê. Mas quando você estiver mais velha, você vai ver esse vídeo do seu pai dedicando a primeira maratona dele para você. E o cara começou a chorar, e ele chorava lá, e eu chorava aqui, velho. Eu desabei a chorar junto com o Edu Elias, cara, e foi uma matéria que entrou no ar, ele era da ESPN, ele entrou no ar à noite, no Jornal dos Esportes, teve, sei lá, dois minutos. E aí quando eu vi isso, cara, eu falei assim, cara, é isso que eu tenho que fazer. Eu vou comprar uma câmera, e eu vou filmar as minhas corridas. Entendeu? Eu vou filmar, enquanto eu corro, eu vou falando com a câmera, eu vou falando o que eu estou sentindo, eu vou falando o que eu, a minha experiência, como é que foi passar por esse quilômetro, por aquele. E eu fui a primeira pessoa a fazer isso, cara, dentro desse mundo da corrida. E foi muito louco, porque quando eu pus, quando eu montei esse programa já, a gente gravou a primeira vez no Bertioga Maresias, na corrida de revezamento. E aí, a hora que eu peguei essas imagens, eu coloquei no computador, junto com a Mariana, e a gente colocou a música, deu o sobe som da imagem, passando pela linha de chegada, eu falei assim, ó, pronto. Carruagens de Fogo foi a trilha? É. Não, era uma música do Killers, cara, e foi muito louco, eu amo Killers. Era uma música do Killers, e eu falei assim, cara, olha o que a gente acabou de fazer, cara, a gente estava colocando imagens de uma corrida, e estava lá, eu, ela, e tinha mais um cara na sala, a gente estava os três, assim, cara, ficou muito bom, isso ficou muito bom. E aí nasceu, o fôlego nasceu nesse dia aí, porque até então ele era um programa de entrevistas, eu entrevistava um, entrevistava outro, falava sobre técnica de treinamento com o cara que dava treino, sabe, era um negócio bem, bem padrão. A hora que eu comecei a correr com a câmera na mão, foi o momento que o fôlego se transformou em fôlego, e daí em diante, virou isso. História. Cara, que ano que foi isso daí, Gustavo? Foi dois mil e... dois mil e doze. É. Bom, já faz aí oito anos, né? Cara, o programa evoluiu, com certeza tem a curva de aprendizado, né, que é muito grande, e eu acredito que também essa interação que você foi tendo com as pessoas vão também te moldando e vendo para onde que você deve seguir. E hoje, o fôlego, pô, tem vários quadros, se não me engano, são vídeos cinco vezes por semana, né, ou seis, testamos os especiais, o me gusta, dicas de treino, correndo com a cabeça, é aquilo que eu também disse no começo, né, cara, você criou aí, sei lá, um network de... que envolve a corrida, um business todo por cima do... por trás do fôlego, que alimenta as pessoas com conteúdo super legal, super qualificado e tal, da corrida. Isso foi um planejamento, nesse meio do caminho você chegou a fazer algum curso, chamou um, sei lá, uma consultoria, ou foi uma coisa orgânica que foi surgindo à medida que vocês também foram, enfim, evoluindo nessa curva de aprendizado? Não, não tive nenhuma consultoria, não tive... A Mariana sempre com você? Até, até o primeiro, o segundo mês do Projeto Boston, a Mariana estava sempre comigo, até o comecinho de 2019. Ah, tá. Aí ela teve... A Mariana é artista plástica também, então ela teve... Ela entrou num site de venda de quadro pros Estados Unidos, e ela começou a produzir muito, e ela não tinha mais tempo de trabalhar pro fôlego, e aí eu comecei a editar os vídeos sozinho. É... Eu não tive, cara, nenhuma orientação em relação a isso, foi acontecendo naturalmente. O testamos era na sexta, e o vídeo do episódio era na segunda, e eu não tinha mais nenhum vídeo na semana. Aí eu conheci o Enzo Amato lá em... Na Outra Fjord, em 2016, ele era educador físico, era um vídeo que eu não podia fazer porque eu não tenho formação de educação física, né, não podia dar dica de treino, eu convidei ele pra participar. Então, desde 2016, tem o vídeo de dica de treino. E aí, o quadro de nutrição também era uma coisa que eu tinha vontade de fazer, mas também não podia, porque eu também não tenho formação em nutrição. Então, eu acabei chamando a Luciana Polini pra participar. e o último quadro que a gente fez, que é o quadro da Debs, que é o chinelado da Debs, hoje chamava Correndo com a Cabeça, agora chama Chineladas da Debs. Nasceu da minha amizade com a Debs, que é uma das minhas melhores amigas e minha parceira, e aí ela tem uma live diária que ela faz no Instagram dela e eu participo, eu assisto, eu acho muito legal. E aí eu falei assim, vamos trazer a sua live pra dentro do fôlego, porque eu acho que podia ajudar muito o corredor, a história de você focar na cabeça, né? E foi o último quadro que a gente fez, cara, e aí ficou um quadro por dia e o Megusta que agora tem de sábado, que é um quadro que não tem nada a ver com o canal, provavelmente vai virar um canal paralelo no futuro. Opa, legal. É, por enquanto ele tá ainda surfando no fôlego, mas eu tenho que levar ele pra um canal só dele, em breve. Ele vai ganhar vida própria. Vida própria, exato. Cara, eu soube, e aí eu vou te dar esse feedback, que eu acredito que você já saiba também, mas eu soube através do pessoal da Garmin do Brasil que você é um cara super conversor, né? Você é um cara que vende. e eles são os teus patrocinadores. O que que você acha que te dá esse sucesso? Não só como um bom vendedor, mas cara, se você vende é porque as pessoas seguem o que você fala, acreditam no que você fala e sentem essa empatia, enfim, essa simpatia com a sua mensagem. Da onde que você acha que veio isso? Era uma coisa que já tava embutida em você? Você já percebe isso desde a tua época de, sei lá, de faculdade, nos negócios que você teve, você era um bom líder ou foi uma coisa que surgiu, que você foi se descobrindo como um comunicador, um Luciano Uck da corrida? Não, eu acho que a história de converter exige uma única uma única postura que é peraí que eu vou anotar, peraí que eu vou anotar, peraí. Que é a de não tentar vender. Não tente vender, jamais. O grande lance de converter, pelo menos eu penso muito assim, é a história de você ser verdadeiro com aquilo que você tá mostrando pro viewer. Eu acho que eu aprendi isso muito com o Testamos. O Testamos tem uma regra básica. Então, todo tênis, eu uso tênis uma vez, um tênis na semana e no final dessa semana eu gravo um vídeo falando dele. A regra básica do Testamos é sempre elencar pontos negativos, sempre. Então, nada é perfeito. Tem tênis que você compra, tem tênis que você já ganha, ou todos você ganha, ou todos você ganha. 99% eu ganho, mas eventualmente eu compro um ou outro que eu tô afim na gringa, que não tem no Brasil, eu compro. Mas 100% das vezes eu pego tênis, eu falo, disseco o tênis em três partes, que é cabedal entre sol e solado, e depois eu dou minha opinião, os pontos positivos do tênis e os pontos negativos. E quando você mostra o que o produto tem de bom e o produto tem de ruim, especificamente, você tem que ser verdadeiro pra falar do produto. Você ganha credibilidade, porque eu podia muito bem ter vendido esse espaço, essa imagem do Testamos, que é o quadro mais forte do canal, sempre foi, pra uma empresa de tênis, ou então pra uma parceria pontual, pra divulgar um produto e não falar nenhum ponto negativo. Eu nunca fiz isso, justamente que é pra preservar a minha parcialidade. me parece a maneira mais inteligente e sustentável, né? É a maneira mais sustentável e cria uma reputação com o viewer. O viewer assiste aquilo lá, ele sabe que ali não tem grana envolvida, a única grana que tem envolvida ali é o link que eu coloco no final, se o cara comprar o tênis, eu ganho uma comissão em cima da venda do tênis, que são um programa de afiliado, mas todos os vídeos têm elencados pontos positivos e pontos negativos. E cara, eu acho que eu tenho vídeos que são assim bombas atômicas na indústria de calçada, cara. Tem tênis que micou depois do testamos, cara. Tem a Olímpicos, a Olímpicos ficou sem mandar tênis pra mim em três anos, porque eu falei o que eu achava, cara. Só que assim, eu já tive, já recebi ligação de gerente de marketing de marca de tênis, querendo negociar valor pra eu tirar o vídeo do ar. nesse naipe, cara. E eu falo, mas eu falo, cara, o que eu penso eu falo, e as pessoas sabem que ali tem verdade, entendeu? Então eu acho que na hora que você é verdadeiro, você converte, porque se você tá falando, é o cara que acredita naquilo lá. Já aconteceu de você falar alguma coisa que você se arrependeu depois, seja falar bem ou seja falar mal e depois você volta ao ar pra falar, olha, cara, eu testei de novo ou a marca me ligou e falou, cara, peraí, acho que tem alguma coisa errada, deixa eu te mandar um novo par e aí de repente você fala, não, peraí, aquele par tava zoado, tô dando um exemplo aqui, né? O Pra Quem Pedala, eu já vi um vídeo dele fazendo isso, eu não sei se você conhece o Henrique lá do Pra Quem Pedala, ele também faz vários testes aí de coisas de ciclismo e tal, e eu vi um vídeo dele se redimindo, vamos dizer assim, porque parece que o produto de fato que ele testou tava ruim. eu já fiz, já aconteceu algumas vezes, inclusive, já acontece muito também porque esse network das assessorias das grandes marcas é muito mal alimentado e gerido por pessoas que não entendem de tênis, cara, e é muito louco isso, é impressionante que isso ainda aconteça, então a gente recebe muito material errado de calçado, muito, assim, mal informado, né? Então em várias situações eu recebi informações erradas da marca, em outras situações eu avaliei mal o tênis em cima de uma opinião que tava errada do release ou eu dei uma informação que me equivoquei e já voltei atrás e já falei, olha, eu revi, corri mais 100km com o tênis e aquilo lá que eu falei não é bem assim. E outras vezes, o segundo modelo do tênis, principalmente, quando ele vem reformulado no segundo modelo, eu pego normalmente esse momento pra rever o vídeo do modelo anterior e essa é uma hora que eu me corrijo muito, porque eu já passei mais tempo também, já tive mais tempo pra me adaptar pro tênis, também tem conceitos. Mas hoje a tua regra é assim, você testa o tênis pela semana e no final de semana você faz o vídeo, sempre isso ou tem tênis que você testa por dois meses, três meses? Na verdade, todos os tênis eu testo mais ou menos uns dois meses. Fica aqui em casa, fica uns 20 pares de tênis em teste. Aí eu posto um por semana, mas eu corro cada dia com tênis diferentes. Como é que você organiza isso? Você vai anotando? Porque, cara, você usa tanto tênis de tanto modelo, como é que você grava? Qual é o feedback? Eu gravo, cara. Eu gravo. É na cabeça, meu. Eu não vou anotando nada. Eu já tive uma época que eu gravava as minhas impressões quando eu ia correr, mas depois, na hora de gravar o review, eu nem ouvia. Então, eu já sabia. Eu vou criando uma... Quando chega na semana que eu vou gravar aquele tênis, eu já dou mais umas duas testadas naquela semana, até para dar aquela relembrada e vai meio na espontaneidade, assim. É bem espontâneo. Legal. Então, eu vou guardar para o final, então, essa pergunta para que você diga qual é a melhor marca e qual é o melhor modelo das marcas hoje à venda nas lojas para que a gente vá amanhã esgotar hoje ainda, esgotar a reserva dos sites de calçados esportivos e você faturar uma grana para o final de semana. Mas vamos lá. Qual que é a pior parte, cara, de ser um cara famoso na internet, de ter que trabalhar com a corrida, com uma coisa que é a sua paixão? Tem alguma coisa que não deve ser tão legal? Você correr com tênis que você não gosta, você, enfim, o que pode ser ruim? Você ter que estar sempre animado e disposto para gravar um vídeo para transmitir isso para as pessoas? Tem alguma coisa que não é tão legal? Tenho, os haters. Caramba, né, meu? Eu tenho uma dificuldade, cara, em lidar com haters que é assim, eu tenho muita dificuldade, cara, eu não sou, eu não sou uma, eu não faço a lição de casa, saca? Tem hater que me tira muito do sério, eu fico de mau humor. Agora, só por curiosidade, as pessoas que eventualmente são seus haters, eles têm vários motivos pelos quais elas são? O que você faz que pode incomodar alguém? Ah, tudo. O cara que é hater, ele é hater por qualquer coisa. Às vezes ele não vai com a sua cara, ele acha, sei lá, do jeito que você fala, ele não gosta, ele te acha snob, eu te acho... Então, cara, essa semana eu recebi uma crítica de um cara porque minha casa tem piscina. Então, eu mostrei uma cena que minha casa tinha piscina e eu tomei um puta... Não, eu tomei um xingo do cara, é muito fácil gravar vídeo na quarentena numa casa com piscina, não sei o quê, pô, assim, tem de tudo, cara. Ah, meu Deus do céu. O hater, ele é hater, ele não tem embasamento pra ser hater, ele é simplesmente hater. Simplesmente ele usa a internet como uma proteção, uma proteção pra ele, enfim, dar vazão aí pra uma coisa ruim que o cara tem guardado, né? Eu tenho pouca esperança, cara, com o hater, isso pra mim é a pior coisa. Você tem muitos, Gustavo? Ah, eu tenho, cara, eu tenho alguns, assim, tipo, meus vídeos vão pro ar, os vídeos dão em torno de 8 mil, 7, 8 mil visualizações, eu sempre tenho, na primeira hora, eu tenho 10 negativados no vídeo. É o cara que ele espera meu vídeo sair, já tá com um não ali. Pra negativar. É isso que ele quer. Cara, como é que você achou o equilíbrio, se é que você achou, tá em busca de, entre o marketing, porque você precisa ao mesmo tempo se vender e vender produtos sem dizer que tá querendo vender, e a saúde financeira de você manter um projeto desse que eu entendo que não deve ser barato até porque ele toma muito tempo da tua vida, como você falou, né, hoje toma 90% do teu tempo ou da agência e o resto dos clientes ficam com esse pouquinho que sobra. Como é que você conseguiu chegar nesse equilíbrio? Você ainda não chegou? Você ainda tá tateando? É na base do erro e do acerto? É, eu, não, o fôlego, eu muito tempo briguei pra encontrar esse equilíbrio, não é fácil, não foi fácil, é, eu, eu hoje, eu não vivo exclusivamente do fôlego porque eu tenho três filhos ainda de escolar, se eu tivesse, é, sei lá, dois ou um, eu, o fôlego, a gente conseguiria viver do fôlego 100%, e eu tenho coisas complementares, né, que você falou, tem a marca de camiseta, tem... Naquele caso, o nome é super legal, cara, esse nome que vocês... é, porra, o nome é super legal, cara. É, então, e aí umas coisas vão se complementando, na verdade, é, o equilíbrio tá, é, a parte financeira, é a parte do marketing, ela cresce, quando cresce a minha produção também, de conteúdo. Aham. Então, as coisas estão altamente conectadas, né, quando eu, quando eu fiz minha maratona 80, lá em Malta, agora, em fevereiro, eu, foi um, foi um lance assim, foi emblemático pra mim, que foram 80 maratonas da minha vida, aquilo gera uma, um feedback do público, mais visualização, mais curtidas na Instagram, mais comentários, então, o meu Instagram fica inchado, e automaticamente eu vendo mais. Uhum. o que eu tenho que fazer, é, traz junto, né, traz no mesmo pacote, a saúde financeira do, do projeto. Uhum. Então, é, é sensacional isso, porque, o que eu tenho que fazer, é o que eu faço. Uhum. É, eu não busco, e eu não busco, artificialmente, ativar uma venda, ou ativar alguma coisa, é, desconectado, desse enredo principal, que são as coberturas do programa Fôlego. Uhum. Tudo tá, tudo tem que estar conectado, porque aí, é orgânico, não fica algo artificial, sabe? Uhum. Então, acho que, essa é a maneira que eu... Teve alguma decisão que você tomou, algum caminho que você arriscou tomar, achando que você poderia estar acertando, e que você errou, e abandonou o projeto? Uhum. Essas tentativas e erros, nessa busca, elas, elas, é, elas resultaram em alguma coisa que chegou a ir ao, a ir ao ar, por exemplo, ou que você produziu, sei lá, X vídeos, e acabou nunca publicando, porque você acabou mudando de ideia, achou que o negócio não, não ia ter, enfim, o significado, o valor que você achou que tivesse? Tem, eu tinha um quadro que eu, que eu, eu foi pro ar, acho que umas, umas 10, uns 10 capítulos, que era o Corremos, que eu fazia um review da prova. Ah, Eu ia pra uma prova, e depois eu falava as minhas impressões da prova, e isso, e eu sempre falo a verdade, né, cara, então, isso gerou muito mal-estar com alguns organizadores de prova. Aham. E eu acabei fechando portas pra, pra eu poder trabalhar, que eu preciso estar nas portas, nas provas, cara, não tem como não estar na prova. Então, eu ia pra prova, falava mal da prova do cara, e depois, eu queria voltar pra prova, e o cara não queria que eu fosse. Aham. Então, eu tive um problema com esse quadro, eu cortei esse quadro, tirei do ar. Eu tive um outro quadro, que era, que chamava Jantar de Massa, que era muito legal, que eu gravei três episódios, eu ia na casa do corredor, ele fazia uma massa, e a gente comia, ia trocando ideia, tipo, bate-papo. Legal. Era muito legal, eu fiz três episódios, nunca foi pro ar, esse quadro. Por quê? Nunca foi pro ar. Ah, era, a captação era difícil, eu tinha que levar um câmera comigo, não conseguia fazer sozinho. Trabalhoso, né? É, muito trabalhoso, tinha que invadir a casa do cara, muitas vezes a casa não tinha iluminação decente, aí tinha que levar iluminação, era um trampo que não valia a pena. E eu tinha, tenho certeza que seria uma, um baixo número de visualização, comparado com os outros vídeos do canal. Então, eu decidi não botar no ar. Mas eu tenho os vídeos até hoje aqui, cara. Você deveria, você deveria soltar aí uns, sei lá, uns piores momentos, ou projetos que nunca saíram do papel, sei lá. É, aproveitar a quarentena, né, cara, que não tem como botar no ar. Nós vamos falar disso já já, e por fim, atenção, aguardem aí agora, que ele vai dizer qual é a melhor marca de tênis, e qual é o melhor modelo, para a gente poder sair comprando, assim que a gente parar de ouvir esse podcast. Cara, e qual foi o melhor conselho que te deram, e que você emplacou esse conselho, e você, meu, você está agradecendo esse cara até hoje, você não tinha pensado, ou você estava em dúvida, de alguém que falou, meu, vai, faz, ou muda isso, faz desse jeito, faz assado, e que você falou, puta, cara, isso aí foi, enfim, foi o melhor conselho que eu recebi aí dentro da, da tua carreira aí dentro do fôlego. Putz, cara, você me pegou, velho, não sei se eu... E um pior conselho, então, vai, alguém que te dê um conselho que... Aí toda semana tem um festival. Os teus, os teus, como é que você chama de viewers, espectadores, internautas? Viewers. Viewers. Os teus viewers, eles colaboram nesse sentido, com quem que você troca ideias, além da Thaisa, e talvez da tua irmã, que você troca ideias assim, tipo, meu, eu tive uma ideia aqui, vou fazer o jantar de massas lá, e alguém fala, não, cara, puta, vamos pensar, não sei se é isso, você troca isso, você tem alguns colaboradores, alguns consultores, ouvintes, viewers, eu tenho alguns que são ouvintes, assim, eu escolhi, naturalmente, por questão de afinidade, eu escolhi alguns ouvintes que são meus consultores, eu faço algumas consultas com eles, esporadicamente. Você tem alguma coisa nesse sentido, para que te filtre, também, que seja um fiel da balança para as suas ideias, ou você é o ditador do fôlego? Não, cara, eu sou, eu tenho essa, faço essa consulta, periodicamente, eu faço o viewer participar muito do programa, no final do ano passado, quando acabou o projeto Boston, eu não sabia o que eu ia fazer esse ano, eu não tinha ideia, qual projeto a gente ia tocar, e eu fiz uma enquete lá no Instagram, falei para as pessoas mandarem ideias, e eu leio todas, cara, e interajo com muitos viewers, eu peço opinião deles muito, e peço muito opinião também de quem está próximo aqui, do Zaca, principalmente, que trabalha comigo, da Thaisa, eu escuto muito as pessoas, cara, porque no final, todos eles vão participar desse ano, desse projeto, que vai durar um ano, normalmente, eu escuto bastante, eu também tenho, eu tenho viewers que eu escuto mais, que são caras que eu, que eu troco mais ideias, não sei o que, aliás, eu sou muito monossilábico, no direct, cara, do Instagram, eu falo pouco, porque eu tenho que falar com muita gente, então, eu não, tipo, não me estendo muito, mas esses, essa meia dúzia aí, de caras que viraram brothers virtuais, esses caras, eu converso bastante pelo, pelo, pelo direct, e alguns já conheci pessoalmente também, esse processo. Legal. E é legal, são amigos que o Fôlego me trouxe. Cara, isso é, assim, eu sou novato, né, eu sou, é, Petit, perto da tua experiência, mas, cara, eu tô curtindo isso demais, né, da noite pro dia, praticamente, eu tô há três anos no ar só, da noite pro dia, você ganha um monte de pessoas que parece que você se sente próximo, quer dizer, você se sente próximo e parece que você é próximo de fato, mas você é próximo virtualmente, né, mas são pessoas, cara, que eu converso, sei lá, praticamente dia sim, dia não, porque elas interagem muito, e eu gosto de ouvir essas pessoas, até porque eu também tô nesse processo de tá, ainda, né, me maturando aqui como, como um, enfim, um host de podcast, mas eu acho isso muito interessante, eu acho que essa troca, talvez seja uma das grandes vantagens da internet, né, assim, essa proximidade que, que a internet proporciona de pessoas, que inclusive eu tenho até, semana, semana retrasada, semana passada, não, semana passada, acho que foi no episódio do Bernardinho, que eu gravei com o Bernardinho do vôlei, cara, eu tive um ouvinte em Malta, olha lá, você falou agora de Malta, me ocorreu, eu nunca tinha tido nenhum ouvinte de Malta, cara, agora são 72 países que já ouviram o meu podcast, ou que ouvem o meu podcast, e de fato, eu não sei nem de onde que são essas pessoas que eu estou conversando, algumas até sei, mas a maioria eu não sei de onde que são, pode ser que tenha alguém de Malta, pode ser que tenha alguém do Japão, claro, são todos brasileiros, mas enfim, isso é, essa coisa é muito legal, isso que te dá satisfação, o que que te motiva hoje a acordar todo dia cedo e botar um par de, você trabalha usando par de tênis ou você trabalha de sapato? Não, cara, eu nem tenho sapato, eu faz, faz uns cinco anos, eu joguei fora meu último par de sapato e prometi para mim mesmo que eu jamais ia colocar outro sapato, eu vou em casamento de tênis, de All Star. Legal, cara, que bom lá, falou uma marca que não tem tênis de corrida ainda, mas a All Star está ouvindo aqui agora, quem sabe eles vão lançar um modelo aí para homenagear. Eu sou um grato de All Star, cara, tem uma coleção gigantesca de All Star, eu adoro All Star. Legal. É muito louco, e os tênis que não dá para correr. É. Cara, eu já corri muito de Bamba, você lembra de Bamba? Você é um pouco mais novo do que eu, que é o All Star brasileiro, né, o Bamba, alguém inventou copiando o Chuck V lá, Chuck não sei o que, do All Star. Eu corri muito, cara, de Bamba, meu Deus, eu acho que eu cheguei a fazer São Silvestre de Bamba, meu, atenção. É, mas era o tênis que tinha, né. Olha lá, faz um aí de All Star na esteira, cara, pelo menos você vai ter um amortecimento da esteira, mas vamos lá. O que que te motiva hoje, cara, depois de ter chegado aí nesse nível de, de sucesso, eu sei que você tá sempre buscando mais e tal, mas o que que te dá hoje um barato de você falar, cara, hoje eu vou acordar e, e, enfim, vou arregaçar as mangas, calçar meu tênis e vou fazer um, mais um, mais um capítulo do Fôlego bacana. Cara, eu tenho uma, eu, é lógico que eu quero, como qualquer um criador de conteúdo no YouTube, eu quero ter visualização, eu quero ter mais inscritos no canal, todo mundo quer isso, mas eu tenho uma, isso pra mim é tão secundário, cara, é assim, a minha, o primordial pra mim, é inspirar as pessoas. Eu tenho isso, cara, muito claro na minha cabeça, o Fôlego, ele, ele existe pra isso, ele não existe pra nenhuma outra coisa. Aham, ele surgiu pra isso, né? Ele surgiu pra isso, então, assim, eu, eu, quando eu criei esse canal, quando eu descobri esse formato, era justamente pra que as pessoas, vissem aquilo ali, e se sentissem motivadas de alguma maneira. Então, quando eu recebo uma, uma mensagem, cara, às vezes eu recebo umas cartas, assim, de um viewer que me manda, falando, cara, eu, eu assisti seu canal, eu pesava, é, cem quilos, tô pesando setenta, você me motivou a sair do sofá, ou então, cara, eu assisti esse vídeo aqui, eu tô chorando, porque eu lembrei do meu irmão, e, que corre, então, sabe, só, essa, qualquer coisa que inspire alguém, vale mais pra mim do que dez, mil inscritos no canal, isso é a primeira coisa, e eu acho que quando você trabalha com esse, com essa, com esse foco, com esse, com esse mindset, com esse mindset, com esse horizonte, sabe, você, é diferente, cara, porque você quer produzir algo, que vai mexer com a pessoa, e não, simplesmente, que ele vai consumir de maneira, é, o teu barato, é produzir alguma coisa, que você fale, puta, isso aqui as pessoas vão ficar malucas, porque isso vai inspirar, porque isso vai tocar, e claro, consequentemente, você acaba tendo mais sucesso, se de fato isso acontecer com o próximo vídeo, porque as pessoas vão se engajar mais, mas é, mas é um propósito honesto, né, justo, real. É, e que elimina, do meu, da minha vida, tudo que é volátil, cara, e é muito louco isso, porque eu podia muito bem, encher o canal com vídeos, de fácil consumo, que tenham três, quatro minutos, isso pra mim, ia dar um crescimento no canal, e se comparar com os outros canais, os outros canais de corrida, que existem na web, eu sou o canal que menos cresce, do que todos, por quê? Por causa disso, porque eu não, eu não faço isso, eu não quero fazer, eu não tenho a menor vontade, você fala, vamos fazer um review de fone de ouvido, não vou fazer, cara, não quero, tô afim, sabe, eu quero, minha cabeça focada, num negócio que eu, que eu sei que a hora que a pessoa assistir, ela vai se inflar, e vai falar assim, caralho, isso aí foi bom, gostei de ver isso, sabe, pelo menos já alegrou o meu dia, é isso que eu, eu penso assim, cara, é óbvio que, não é tudo que a gente produz que é assim, mas o foco é sempre produzir algo nesse sentido. Por falar nisso, cara, de fazer review, né, você falou agora aí dos tênis, eu tô brincando e tal, cara, é um assunto que tem, tem se tornado, tá, enfim, acho que já é talvez polêmico, já faz algum tempo, mas ele tá, tá em voga ultimamente, e aqui pro meu público do Endorfina, é, também, aí desde o começo do ano, eu queria ouvir a tua opinião, cara, porque essa maneira que você encara o fôlego, o teu trabalho à frente do fôlego, o fato de você, não, 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 não querer vender no sentido de, forçar a ação de barra, e ao mesmo tempo você, é, com essa atitude, você consegue ser um cara que converte, a, o que que você acha aí, até pela tua ligação com, enfim, com o departamento de marketing das marcas, né, não que você tenha nenhum patrocínio direto, da relação, por que que uma marca investe no teu programa, e por que que uma marca investe com um atleta profissional, que vai tá lá no pódio ganhando a mesma corrida que você tá fazendo em quatro horas, o cara tá fazendo em, em duas horas e meia, o que que você acha dessa, dessa dicotomia que muita gente vê como, é, que não podem conviver juntos, de, uma marca tá investindo num, entre aspas, blogueiro, influenciador, num criador de mídias, criador de conteúdo, como é você, é, você não é um atleta profissional, embora você, acho que já pode ser considerado um atleta, é, ou, ou é, e, ou investir num atleta que dá retorno do ponto de vista de resultado pra marca? Ah, esse assunto é um assunto super, é, controverso, né, eu, eu, como criador de conteúdo, eu não sou só criador de conteúdo, eu também tenho uma agência de propaganda, né, então, eu tenho muito a visão do marketing, é, você tem os dois lados, é, eu acho, eu acho que a marca, cara, ela busca vender, isso é, é fato, é, ela, é fato, ela não tá interessada em fazer boa ação, ela tá afim de vender, cara, então, cada vez mais a gente sabe da complexidade de vender, e que vender tá altamente conectado à maneira de comunicar esse produto, né, comunicar o produto é uma arte, não é, não é uma coisa simples, é, o atleta profissional no Brasil, ele, majoritariamente, né, na maioria dos casos, é um cara que se comunica mal, aham, que tem, que não tem, é, que não tem facilidade de comunicação, é difícil, cara, você pega, todos os, acho que tirando o Daniel Chaves, que acho que é um dos caras da corrida aí, que, o Solonei um pouquinho também, o restante, cara, você não vê, é, o cara não, não tem uma postura, de comunicação mesmo, ele nem é pra ter, não é a formação do cara, né, não é isso, porque ele, ele não nasceu pra fazer isso, mas ele, é o básico. Muitas vezes o cara passou a vida correndo, né, treinando, o cara não teve nem tempo, né, pra isso. E aí, cara, a gente tá vivendo uma, uma revolução das mídias, né, cara, as mídias tradicionais, jornal, revista e televisão, elas estão dando lugar às mídias digitais, ao YouTube, a, a outras mídias, aos podcasts, aos, aos streamings de música, tudo isso, e essa, essa mudança faz com que as pessoas tenham que se adequar, e quem tá se adequando a esse, a esse mercado, e sabe comunicar, vai acabar pegando, os patrocínios, vai pegar, vai acabar pegando os produtos pra divulgar. Isso é inevitável. Eu, se eu fosse, se eu sou uma marca, eu quero divulgar um produto, eu preciso comunicar esse produto. É mais interessante você colocar na mão de um cara que é um criador de conteúdo, que tem 200 mil inscritos no seu canal, e fala diariamente, num vídeo pra 12, 15 mil pessoas, ou você vai jogar o produto na mão de um atleta, que não vai saber comunicar o produto, que não vai ter acesso a esse mesmo público consumidor, não faz sentido. E que vai correr uma corrida por mês, mesmo que ganhe, né, vai sair uma foto na... E que é muito mais caro pra empresa. Esse atleta, por exemplo, vamos pensar no caso de um, de uma marca de tênis, que vai pegar o, o, vai pegar um atleta profissional, ou vai pegar um canal do YouTube. O canal do YouTube, ela vai mandar um par de tênis, pro cara. O canal vai fazer um review do tênis, vai colocar no canal, vai dar ali 10 mil, 12 mil, 15 mil visualizações. O atleta, ela tem que bancar esse cara, ela tem que pagar mensalmente, esse atleta, ele tem que dar material esportivo todo mês pra esse cara, tem que bancar a viagem desse cara, e qual o retorno que o atleta traz pro produto, pra marca? Agora, deixa eu, deixa eu, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, sendo advogado do diabo. Você acha que o esporte, vamos falar da corrida, né, que é basicamente o que você faz. a corrida, ela sobrevive, se a gente não tiver ídolos, pensando aí no médio e longo prazo, porque existe esse outro lado da moeda, né, a gente tá agora no meio de uma discussão aqui no triatlon, não sei se você tá sabendo, o Ironman do Brasil teve que cancelar a participação dos profissionais esse ano, na prova que supostamente era pra acontecer em maio, e tá marcada pra agosto, e ninguém tem certeza de que vai acontecer. porque pra bancar a premiação dos profissionais, ainda mais em dólar, né, com dólar aí a quase 5,50, e pra pagar os royalties, pra ter uma prova que distribuir pontos pro circuito e tudo mais, onera muito mais o organizador. Mas ao mesmo tempo, cara, uma prova como o Ironman do Brasil, né, em Florianópolis, sem atleta profissional, ela perde muito do charme, e as pessoas vão muito pra ver os amadores, mas vão muito pra ver as disputas. Pensando na corrida, né, vamos supor que não tem atletas profissionais correndo, né, nessas provas que a gente vê aqui acontecendo todo final de semana em São Paulo, 3, 4, 5, 7, 8, 10 mil pessoas. Você acha, ou uma ação silvestre, pra falar aí um assunto que todo mundo domina, né, uma ação silvestre, onde não tenha nenhum africano participando, onde não tenha nenhum corredor de ponta, nenhum solonei, nenhum Daniel Chaves, porque esses caras não têm mais patrocínio, tá todo o dinheiro, entre aspas, tá na mão dos blogueiros, a marca tem uma exposição enorme, mas o esporte e corrida acaba não sendo tão interessante do ponto de vista esportivo, não de participação, mas esportivo. Como é que você acha que isso se equilibra? Olha, primeiro que, assim, eu acho que a gente não vai chegar nesse momento, porque as marcas, elas têm uma política de, de atletas apoiados, todas as marcas têm um atleta, né, e assim, o que se questiona muito... Que talvez ajudem no desenvolvimento do tênis, né, e tal. A gente dá no desenvolvimento, e são caras que usam a marca, e são patrocinados pela marca, tem essa relação aí de patrocinador e patrocinado. O que se discute muito, é o crescimento dos blogueiros, em vez de investir no blogueiro, se investirem mais atletas, essa é a discussão que a gente sempre vê. Mas, assim, a gente não, a gente não vê cair o número de atletas patrocinados pelas marcas, as marcas continuam apoiando os atletas brasileiros. Até porque investir no blogueiro acaba sendo barato, né, como você acabou de falar. Sim, o que, e não é só barato, é barato e dá mais retorno. Aham. Esse é o grande lance. As marcas continuam com seus atletas patrocinados, e o fato de não se aplicar mais patrocínios em mais atletas, vem justamente do que eu acabei de falar também, que é caro patrocinar um atleta. Aham. Não é barato. É. É muito mais caro você apoiar um atleta do que você investir dinheiro num canal de comunicação. Aham. E, teoricamente, vai dar mais retorno investir no canal do que investir no atleta. É. Do ponto de vista de venda mesmo, comercial da coisa, não institucional, comercial. Aham. Aham. Eu acho que não é, não tem cabimento a gente pensar no universo da corrida sem atletas de elite, sem atletas de ponta, e sem marcas apoiando esses caras. Aham. Isso tem que continuar, mas eu acho que tem espaço pra todo mundo, cara. Afinal de contas, é uma relação de compra e venda, cara, que no mundo capitalista, jamais vai deixar de existir. Então, legal. Eu acho que o caminho natural das coisas é esse, e não consigo imaginar São Silvestre sem o Solonay Corrêntio. Eu não consigo imaginar isso, é impossível. Um Iron Man sem o Amorelli, pô, não vai ter. Como assim? É. Tem que ter, tem que ter, cara. A galera fica lá esperando pra ver o Amorelli passar. Exato, é. É, eu concordo com você, eu acho que um não elimina o outro, né, o atleta profissional, uma marca que patrocina, o Adidas, por exemplo, que patrocina agora o Daniel Chaves, né, que teve aqui num episódio, ele realmente fala muito bem, em dezembro foi, enfim, foi um episódio que bateu recordes de audiência, e é um cara super inteligente, e versado, né, o cara fala, desenvolto e tal. Uma marca patrocina o Daniel Chaves, Adidas, no caso, e patrocina blogueiro, A, B ou C, ou influenciador, o nome que quisesse dar pra uma pessoa que não é um atleta profissional, mas que divulga a marca, ou uma moça bonita, né, que acaba postando fotos com o tênis, e tudo mais, eu acho que eles não são incompatíveis, agora, o fato é que se o atleta profissional, na minha opinião, tá, o atleta profissional, ele não se desenvolver também pra gerar conteúdo, ele vai ter uma desvantagem perto do outro atleta, por mais que ele não seja o campeão, né, e aí, por exemplo, eu acredito que a Adidas escolheu muito bem no Daniel, porque é um cara que vende bem, na minha opinião, ele é um cara que vende bem, o cara se expressa bem, é um cara que tem uma relação boa com as redes sociais, até por conta dessa desenvoltura dele, e claro, tem resultados, né, então... O Daniel, desculpa de interromper, Michel, quando o Daniel fez o qualify dele pra, pra Olimpíada de Tóquio, que acabou não tendo, ele foi disputado a tapa, pelas marcas, cara. É, ele contou isso aqui no episódio, todo mundo ligando pra ele. É, eu fiquei sabendo de marca que anunciou o Daniel antes dele assinar, com a Adidas, teve uma marca que anunciou ele, ah, o Daniel Chaves é nosso, e não era, então, por quê? Porque as marcas entendem que é extremamente relevante quando o cara sabe comunicar o produto. Exato, é, porque senão não adianta nada, ele pode ser o Pelé da corrida, se o cara não souber falar do que ele tá usando. Exato. E outra coisa que eu ia te falar, cara, que é surreal, mas tem acontecido muito em relação às marcas hoje, as marcas, elas estão apoiando o atleta, elas estão apoiando os canais, e elas estão apoiando agora um outro nicho, cara, que é modelo, ator, todo mundo que pratica esporte, nas suas horas vagas, mas que tem uma abrangência surreal, então tem ator global que tem lá 3, 4 milhões de seguidores no Instagram, e ele dá uma corridinha por semana, esse cara alavanca muito mais venda de tênis do que eu e o atleta junto. Junto, a gente tá vendo um outro nicho surgindo agora, e eu acho que os próximos anos a gente vai ver muito mais disso. Graças às redes sociais, né? Graças às redes sociais, exatamente. Cara, agora pra encerrar o nosso bate-papo que tá super legal, cara, o que você acha que a gente vai, como é que a gente vai sair dessa, cara? O que vai mudar na tua perspectiva hoje, né? Nós estamos aí em abril de 2020, o que você tá refletindo, o que você tá lendo, como é que a gente vai mudar a nossa relação com a corrida e também com as redes sociais, né? Agora a gente tá nessa infestação de lives todo dia, né? Principalmente nos horários mais nobres, aí diga-se final do dia, começo da noite, tem live de tudo quanto é gente, as pessoas estão treinando à distância, né? As assessorias estão fazendo treinos online, né? Seja de esteira, seja pra quem tem esteira, seja ginástica, de tudo quanto é tipo e tal, e como é que você acha que as corridas vão acontecer, pai, no médio prazo, né? Diante dessa relação que a gente ainda vai ter que ter, vai ter que conviver com o COVID-19 até se ter uma vacina, que dizem aí, dependendo da fonte que você procura, vai demorar pelo menos um ano, a dois anos pra gente ter uma vacina, e mesmo assim o COVID vai continuar entre nós até que surja uma outra pandemia. Como é que você enxerga isso? Olha, eu tô procurando enxergar com otimismo, Michel, eu tenho divulgado isso muito nas minhas redes sociais, eu tô acreditando, cara, que a gente vai viver o pico da pandemia, né, e depois o declínio. Eu tô acreditando na curva, na hora que ela vai subir, e também na hora que ela vai descer. Se a gente pegar por base o que rolou na China, a gente vai ter um segundo semestre normal, cara, de vida normal. A gente tá querendo prever o segundo semestre estando, vivendo o auge da pandemia. Isso é algo que não se deve fazer, eu acho, porque a gente acaba fazendo previsões catastróficas sobre um cenário que a gente não sabe como vai estar lá na frente. Eu torço muito pra que a vida volte ao normal. Eu, se a curva caindo, o nível de pessoa, o número de pessoas infectadas caindo, o nível de infecção mesmo do vírus diminuindo, eu não vejo por que não ter uma prova, não ter uma corrida. Se a gente tiver baixo índice de infecção pelo vírus, cara, não faz sentido não ter uma corrida. Eu não vejo isso. Agora, você fala assim pra mim, vamos fazer uma corrida que vai juntar 5 mil pessoas numa baia de largada em junho? Não, não vai ter. É, isso é fato, é. Não vai ter, mas eu tô acreditando que final de julho, agosto, as coisas estando em declínio, principalmente no Brasil, né, em países, em países mais frios, acho mais, acho que talvez demore mais, mas no Brasil, cara, a gente tendo, tendo bom clima e a curva caindo, as coisas vão voltar ao normal. Eu acredito nisso, cara, eu tô acreditando. Tomara. Eu tô acreditando que vai ter Nova York, cara, tô com a fé aqui. É, então, Tomara. Tomara, eu não sou tão otimista assim, eu acho que eu tô assistindo muitas notícias e tal, mas, e do ponto de vista da criação de conteúdo, da geração de conteúdo, você acha, por exemplo, que essas lives vão se perpetuar, pelo menos por um tempo, até, né, perpetuar por um tempo é uma boa, elas vão durar aí mais um bom tempo, depois mesmo do fim do confinamento, você acha que vai ter muita gente que vai optar em, sei lá, mudar o treinamento, fazer maratonas em esteira, ou vai ter um campeonato mundial de maratona em esteira, que não seria uma má ideia, né, patrocinada aí por marcas que produzem as esteiras e tal. Você acha que vai, você acha que essa pandemia vai ser suficiente pra mudar isso? Assim, mudar, pra mudar os rumos, né, de repente o YouTube agora vai ter de novo um outro boom, né, porque o YouTube parece que tá meio estagnado, ou tá crescendo num ritmo mais lento, por causa dessa saturação que as pessoas estão tendo aí, via de regra, dizem as pesquisas, eu não lembro agora como é que é o nome em inglês, mas é de ver a tela o tempo inteiro, né, de repente o YouTube agora ganha maior relevância, ou outra rede social, o TikTok, né, que eu nunca usei, volta, volta, começa a ser o Snapchat e volta, o que que você acha que pode acontecer nesse meio, o meio qual você vive, o qual você trabalha? Eu acho que a gente teve um crescimento das redes sociais surreal nesse período de quarentena, cara. Eu tô tendo muito mais acesso no meu Instagram nesse período, apesar de tá produzindo conteúdo infinitamente inferior, né, porque não tem o que fazer, tô dentro de casa, trancado como todo mundo, né, então a qualidade do conteúdo é ruim, e o consumo aumentou, o consumo aumentou que as pessoas estão em casa. Eu acho que o ser humano tem um poder de adaptabilidade muito grande, cara, a gente, em duas semanas, a gente já se transformou, cara, as lives são prova disso, mas eu, elas não são compatíveis com o retorno da normalidade, né, porque esses caras que fazem as lives, esses cantores, esses caras que querem mais é fazer show, né, enquanto não puder fazer show, eles vão ter que se adaptar, eu acho que pra internet foi uma boa, assim, tudo isso que tá acontecendo, a gente tá olhando pra internet de novo, né, com a expectativa de qualquer mudança, isso a gente já não fazia, a gente já tava meio naquela mesmice, é o que você falou, tô olhando pro TikTok, nunca usei, mas agora você já pensou, de repente vou usar, vou fazer, vou ver o que sai dali, é o tempo ocioso do ser humano propicia isso, né, da gente ficar mais atento a essas modificações, mas eu não sei, não sei como que o cenário vai, o que vai acontecer, cara, não tenho essa, não tenho pretensão também de adivinhar, eu acho que, eu quero muito que as coisas voltem ao normal quanto antes, cara, não por conta de, do retorno, o meu retorno de internet pode cair pela metade, mas, cara, eu quero voltar pra rua pra correr, cara, eu quero, eu não aguento mais, cara, eu tô ficando louco, e o campeonato mundial de esteira, você pode contar que eu não vou participar, cara, porque foi a pior maratona que eu já fiz na vida, foi em cima das esteiras do domingo passado, cara, tô fora, cara, Gustavo, a gente pode estar na iminência aí do surgimento, finalmente, do Fôlego Podcast? É, então, eu ia até te perguntar, comprei um microfone semana passada, cara, queria ver se você acha. vambora, claro, eu já tinha dito pra você, cara, eu acho que você tem, você tem conteúdo pra isso, cara, né, e eventualmente você consegue fazer até um mashup, você vai fazer um podcast que vai ser vídeo ao mesmo tempo, ou fazer um vídeo que vai ao ar no formato podcast, cara, vamos conversar aqui fora do ar, cara, eu te dou, enfim, toda a ajuda que eu puder, inclusive, enfim, eu sei que você não precisa, mas ajuda a divulgar aqui também pro meu público, cara. Eu tenho muito pouca informação sobre esse formato e os viewers pedem muito, cara, mas eu até hoje não me aventurei por não saber mesmo, cara. Não, vamos lá, vamos conversar. Não, cara, assim, me disponho a te ajudar e aí tem essa vantagem, né, eu tô ajudando, não, mas assim, eu tô conversando com outros podcasters que estão surgindo aí desde aí do começo do ano, antes ainda do COVID, mas, por exemplo, pra mim, a minha rotina aqui de podcaster não mudou nada, né, porque eu sempre gravei remotamente e eu continuo gravando remotamente da mesma maneira, né, então, foi um dos efeitos colaterais do COVID que eu não senti, pelo menos, né, então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar pra que você revele qual a melhor marca de tênis, qual o melhor modelo no seu primeiro episódio do podcast, porque você é história de ouvintes, você é história de ter downloads e ainda depois você fatura uma graninha sem querer vender dessa marca aí que você vai dizer qual é o melhor tênis do momento hoje. Gustavo, muito obrigado mais uma vez, cara, desculpa por essa confusão toda que eu vou manter aqui em sigilo absoluto, foi um prazer bater esse papo novamente com você, eu já tive dois ouvintes que notaram, porque eu já cheguei a mencionar num episódio da semana passada que eu já tinha gravado com você, então, pelo menos, só duas pessoas descobriram a minha gafe e agora todo mundo vai ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor os bastidores ou o lado que você não revela nas suas telas do Gustavo, cara, muito obrigado, foi um grande prazer e sucesso aí no fôlego durante a quarentena e para depois da quarentena se tudo der certo. Obrigado, Michel, para mim foi um prazer enorme, cara, foi sensacional, cara, seu programa é demais e você, cara, você tem as melhores perguntas, bicho. Eu acho que isso é a alma, né, cara, do programa, sensacional, porque saber extrair a informação do entrevistado é uma arte, cara, e você domina. Que bom, obrigado, cara, foi um prazer mais uma vez participar aqui com você e tamo junto, cara, quando precisar é só me chamar. Cara, muito obrigado e uma boa noite aí, meu, tudo de bom para a família e saúde para todos. Para vocês também, um abração, cara. Valeu. Bom, esse foi mais um episódio do Endorfina Podcast, que cara interessante, que cara simpático, que cara bacana, não é à toa que ele tem o sucesso que ele tem e é um cara autêntico, como vocês puderam perceber, gosto bastante do Gustavo, que me foi alertado por um ouvinte, então, foi muito, foi um prazer muito grande conhecer o Gustavo e ele ter aceitado esse bate-papo, então, espero que vocês tenham gostado também, só para passar aqui, a gente falou sobre o Daniel, o Daniel Chaves, para quem não ouviu, se você está chegando agora, através do programa Fôlego, você está chegando agora aqui no Endorfina, já gravei um episódio muito legal com o Daniel, que foi ao ar, acho que no, foi o último episódio de dezembro, se eu não me engano, agora não me recordo a data, e de dezembro de 2019, não sei quando é que você vai estar ouvindo esse episódio, enfim, batemos um papo super interessante, eu vou colocar aqui alguns links para os assuntos que a gente conversou hoje, no post do episódio de hoje, no meu site, endorfinabr.com, o site do Endorfina, lá você encontra todos os episódios, até hoje, você encontra todos os links para a grande parte dos assuntos que a gente conversa, que eu converso aqui com os meus convidados, eu procuro colocar aí os links para que você possa aprofundar o seu conhecimento ou entender melhor sobre o que a gente estava conversando, sobre o que o convidado conversou, então, lá você encontra também todos os posts até hoje do Endorfina Podcast, onde você também pode ouvir os episódios e você pode navegar por um pouco aí do que foi discutido, do que foi conversado e, claro, também acessar as redes sociais, os sites de todos os convidados do Endorfina. Mandem um alô para o Gustavo, com certeza ele vai ficar feliz, eu vou bater um papo aqui agora com ele a respeito de podcast, tomara que ele consiga, enfim, que ele consiga ter tempo e talvez agora seja uma época boa e que ele faça aí o podcast dele, eu vou ter o maior prazer em poder colaborar de alguma maneira para que ele tenha um podcast, com certeza vai ser um podcast de sucesso, que vocês já perceberam que o cara tem bastante conteúdo e dê um alô para mim se vocês gostaram desse episódio, quem que vocês gostariam de ouvir, eu estou sempre aberto, estou ouvindo sugestões de todos vocês, dêem lá o seu comentário no endorfina.br no Instagram e se você assina, se você segue esse episódio, se você ouve esse episódio pela Apple Podcasts, dá um alô, dá um review, dá uma quantidade de estrelinhas lá para mim na Apple Podcasts que isso deixa o endorfina mais relevante para que mais e mais pessoas possam descobrir o meu trabalho aqui que já vai completar daqui a pouco 3 anos. Então, muito obrigado, até a semana que vem ou até o próximo episódio com mais um convidado interessantíssimo, ainda mais agora em épocas de Covid, eu estou selecionando aí uma série de convidados fantásticos para enriquecer o seu dia, para enriquecer o seu treino, para te inspirar, para te trazer aí novas visões e ideias e opiniões muito interessantes para que a gente possa evoluir também como seres humanos mesmo numa época difícil como a que a gente está vivendo. Então, obrigado a todos vocês, obrigado pela audiência e até o próximo. Um abraço. Esse episódio foi um oferecimento da Seven Sherpas. Seven Sherpas tem como lema explorar o mundo praticando esportes. A Seven Sherpas é uma empresa com sede na Califórnia especializada em experiências esportivas nos destinos mais top do mundo com roteiros exclusivos desenhados por experts em viagens e esportes. Além do calendário de viagens programadas, a Seven Sherpas tem como grande diferencial day rides em mais de 30 cidades pelo mundo e viagens customizadas para você, sua família ou grupo de amigos. Para saber mais, visite sevensherpas.com o Seven é numeral ou Seven Sherpas, quer dizer, e Seven Sherpas no Instagram. Dá uma conferida, as imagens da Seven Sherpas são muito legais, então é um barato curtir os posts que o Christian Kittler faz no Instagram e depois dá uma olhada no vídeo de abertura do site Seven Sherpas, é muito legal, ele conseguiu fazer uma filmagem on board que dá uma sensação muito bacana. Eu imagino ali que seja na região de Borrego Springs, enfim, um lugar que eu já passei algumas vezes no Race Across América e o vídeo é muito legal e também é apoiado pela iniciativa do meu amigo ouvinte publicitário e atleta amador o Marcelo Sintra Mosqueteiros do Esporte. Se você não conhece Mosqueteiros do Esporte, dá uma conferida no site mosqueteirosdosporte.com.br e veja a iniciativa muito legal do Marcelo de criar essa plataforma de financiamento coletivo, de patrocínio coletivo de atletas e eles têm ali alguns jovens triatletas muito promissores, alguns que já estão rendendo como a Bruna Man e você pode então agora contribuir diretamente com esses atletas para incentivá-los, para ajudá-los a fechar a conta no final do mês. Aliás, todo mundo já sabe isso já foi bastante dito aqui no Endorfina, a vida de um atleta profissional no Brasil não é fácil e de um jovem atleta que está começando é mais complicado ainda. Então vai lá, vou dar uma conferida nos grandes atletas amadores que o Marcelo amealhou ali no Mosqueteiros do Esporte escolha o seu e faça a sua doação a partir de R$ 25 e em contrapartida além de você, claro, agradar e incentivar e apoiar, demonstrar o seu apoio para esse atleta que você escolher você ainda tem a chance de ganhar grandes descontos em diversos estabelecimentos comerciais, prestadores de serviço, lojas de varejo, lojas de esporte, enfim, e você ganha cupons de desconto nessas lojas para que você possa, fazendo suas compras, economizar muitas vezes mais do que o valor que você está investindo por meses nesse jovem atleta. Então dá uma conferida lá, mosqueteirosdosporte.com.br e mosqueteirosdosporte no Instagram e mosqueteirosdosporte no Facebook. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora, gestora e geradora de energia. Assim como para os meus convidados para a Bovem, energia é um assunto muito sério. Uma empresa sólida e confiável com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em bovem.com.br. De energia a Bovem Entende. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. Siga o Endorfina BR no Instagram e confira imagens inéditas e inusitadas dos meus convidados. Participe enviando comentários e sugestões. Se você curtiu, colabore assinando o Endorfina no seu agregador de podcasts preferido e compartilhando com os seus amigos. do Endorfina BR no seu agregador e se inscreva no canal.